Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 29 de abril de 2021. A presidência pede, por favor, para as pessoas que estão presentes nas galerias, para que a gente possa manter uma distância considerável, respeitando aí as indicações dos cientistas. Agradecer a presença do deputado Luiz Paulo, se faz presente no plenário. Para nós é uma honra. Deputada Dani, deputada Lucinha, Chico, deputada Alana, deputado Gustavo Schmidt. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Eliomar, Marta, Marcelo, Bernardo, Mônica, Flávio, Célia. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde, presidente. Marcelo do Seu Dino. Ellington. Boa tarde, presidente. Max Ratinho. Bem, a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 30ª sessão ordinária, que, iniciada às 13 horas e 56 minutos, encerrou-se às 15 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem. Boa tarde, Alexandre Kinnoploch. Boa tarde, Valdeck. Bebetão. Bem... Presidente, questão de ordem, por favor. Questão de ordem, deputado Alexandre Kinnoploch. Presidente, eu gostaria de saber como vai se dar a questão das galerias, tendo em vista que a gente está num momento pandêmico, existe decreto para não aglomeração de gente, inclusive, V. Exª tem feito esse procedimento aqui, se as galerias vão ser ocupadas ou não. Da semana passada, que antecedeu aquele primeiro feriado, tinha uma votação sobre as escolas. E eu pedi para que fosse ocupado 20 pessoas por galeria. Eu fiz o mesmo procedimento de hoje. Obrigado, Presidente. E nem tem tantas pessoas assim, visualmente, muito menos que 20 por galeria. Bem, eu queria... Primeiro, todos que me conhecem sabem da minha condução aqui. queria pedir desculpa aos senhoras e senhores parlamentares se ontem eu me excedi na altura da minha voz. Em especial, pedi aqui desculpa ao meu amigo Márcio Pacheco. Vamos à pauta. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de decreto legislativo número 57 de 2021, de autoria do deputado André Ceciliano, que sustra os efeitos do decreto 47.422, de 23 de dezembro de 2020, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saneamento ambiental favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, Márcio Pacheco, Gustavo Schmidt, Carlos Macedo, Valdeque Carneiro e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de saneamento ambiental, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Eu diria o deputado Márcio Pacheco, que possa emitir o parecido pela Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, enfermeira Rejane. Sr. Presidente, eu queria pedir... Boa tarde, deputado Atila Nunes, que se encontra aqui à minha esquerda. Sr. Presidente, eu queria pedir, V. Exª, que designe o deputado Luiz Paulo para emitir o parecer. Deputado Luiz, por designação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu agradeço a cortesia do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e o parecer, Sr. Presidente, é pela rejeição de todas as emendas, aprovando o projeto na CCJ, está na íntegra, Sr. Presidente. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Parecia favorável no mérito, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. Deputada Lucinha. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Perdão. Assuntos Municipais, Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Boa tarde, Pedro Ricardo, que esteve comigo há pouco aqui. Deputado Chico Machado. Favorável no mérito, acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Economia, agora sim, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, a Comissão de Economia acompanha o parecer da CCJ pela rejeição de todas as emendas e manutenção do texto original. Pela Comissão de Orçamento... Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Márcio Pacheco. Entendo que o deputado Márcio vai designar o deputado Luiz. Deputado Márcio. Sr. Presidente, da mesma maneira, na Comissão de Constituição e Justiça, eu designar o deputado Luiz Paulo para... Deputado Luiz, pela Comissão de Orçamento. Boa tarde, deputado Carlos Algojo. Agradecendo a designação do deputado Márcio Pacheco, que me precedia na ordem da Comissão de Orçamento, eu voto no mérito favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, eu quero chamar a atenção dos senhores parlamentares, em especial do deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Eu, hoje, logo pela manhã, liguei para a Vossa Excelência e pedi que nós pudéssemos fazer um entendimento em relação ao parecer da CCJ. Por que eu liguei para a Vossa Excelência? E Vossa Excelência, eu não disse isso à Vossa Excelência, mas Vossa Excelência seguramente sabe do que eu vou dizer agora. Porque nós acostumamos aqui a receber emendas e eu e o deputado Rodrigo Bacelá, nós assinamos todas as emendas que dão entrada aqui. Então, um parlamentar que dá entrada a uma emenda tem quase que 99% da minha assinatura. Por que eu pedi o entendimento da CCJ? Porque tem uma emenda, ou tinha uma emenda agora, deputado Valdeck, deputado Luiz, que suprimia o artigo primeiro do decreto. Eu já tinha pronto um destaque, que se essa emenda fosse suprimida, eu iria... Perdão, se essa emenda fosse aprovada, eu iria destacá-la. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores, porque... Olha que incoerência. Imagina o meu projeto ser descaracterizado com o apoiamento de minha autoria. Poderia usar aqui o subterfúgio de retirar antes, por escrito, o apoiamento. Teoricamente, a emenda cairia, mas não seria regimental. Então, eu vou pedir a todos os parlamentares que daqui para frente eu vou me abster de assinar emendas automáticas. Ok? Porque eu iria respeitar, eu iria fazer o destaque. Mas quero agradecer aqui, em nome do meu mandato, não como presidente, essa deferência que V. Exª fez aqui. Bem, vou votar o parecer da CCJ e depois vou votar o projeto original. E é simbólico. Se alguém quiser pedir verificação, nós vamos fazer a verificação no painel. Então, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que rejeita todas as emendas. Os senhores que aprovam, a manifestação estão rejeitadas. Em votação, o PDL 57-2001, com a redação original. Os senhores que aprovam, a manifestação... Verificação nominal, senhor presidente. Verificação nominal. Ok. Então, vamos à votação. O presidente irá fazer duas chamadas. Duas chamadas. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Está votando no painel. Deputado Anderson Alexandre. Se o V. Exª quiser usar o microfone de à parte. Pedir assessoria para liberar o painel, por favor. Senhor presidente, vota sim. Deputado Anderson Alexandre vota sim. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siciliano vota sim em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Bebeto. Deputado André Correia. Voto sim, presidente. Claro, voto sim. Deputado Bebeto. Deputado Brasão. Deputado Brasão. Deputado Bruno Dauaire. deputado Bruno Dauá deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Carlos Mink presidente democrático André Siciliano eu voto sim contra a espoliação e a chantagem que é feita contra a economia e o povo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro exige respeito deputado deputada Célia Jordão presidente voto sim em defesa do estado do Rio de Janeiro deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputado Chico Machado senhor presidente, eu voto sim deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputado Coronel Salema deputado Coronel Salema deputada Dani Monteiro senhor presidente em defesa do estado do Rio de Janeiro por respeito a nossa constituição e sobretudo em defesa do direito da água para todos eu voto sim deputado Daniel Librelon deputado Daniel Librelon deputado Doutor Delegado dançarino artista apresentador funkeiro e meu amigo deputado Carlos Augusto como vota? voto sim presidente pediria por favor as galerias para que possa respeitar a distância para que possa respeitar o número de 20 pessoas por galeria porque tem galeria que me parece que tem número maior de pessoas tem degrau se pudesse estar em cima dos degraus para cima seria bom deputado deputado imperador de Madureira Dionísio Lins senhor presidente rogando a Deus que haja paz entre o poder executivo e o poder legislativo que se consiga continuar com essa harmonia que foi criada por vossa excelência eu acompanho vossa excelência e voto sim deputado Doutor Deodalto deputado Doutor Deodalto deputado Eliomar Coelho voto sim presidente deputada enfermeira Rejane voto a favor do Rio de Janeiro presidente voto a favor da água sim deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Soares deputado Felipe Poubel deputado Felipe Poubel deputado Flávio Serafini voto sim senhor presidente a favor da CEDAI a favor do estado do Rio de Janeiro e contra essa privatização voto sim deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputado Giovanni Ratinho deputado deputado o presidente vai votar presidente eu voto a favor do povo do nosso estado do Rio de Janeiro eu voto sim para a não privatização do nosso maior bem que é a CEDAI deputado Gustavo Schmidt Sr. Presidente, não me omitindo, principalmente em defesa dos trabalhadores da SEDAI, em defesa do povo fluminense, em defesa da água, o meu voto é sim. Deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputado Léo Vieira, deputada Lucinha. Por uma SEDAI plena, uma SEDAI que pertence ao povo do Estado de Janeiro, pela água nas periferias, nas comunidades carentes, pelo povo sedaiano, a água, o direito de todos, eu voto sim contra a privatização. Deputado Luiz Martins. Sr. Presidente, a gente vem lutando contra a privatização da SEDAI, na decisão do meu partido PDT, em defesa da água para todos, eu voto sim. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, para que nós tenhamos um projeto de desenvolvimento econômico e social, que o nosso Estado do Rio de Janeiro possa se desenvolver, de fato, nós votamos sim, porque contamos com a SEDAI, Sr. Presidente. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Sr. Presidente, sou contrário à privatização. A minha região sofre até hoje, quando foi privatizada a CSN. não deram transparência nos bens que estavam naquele leilhão, hoje eu voto contra a privatização da SEDAI. Eu voto sim. A minha região sofre até hoje, com falta de oportunidade de postos de trabalho, que essa companhia alimentava toda essa região. Então, eu voto contra a privatização da SEDAI, Sr. Presidente. Voto sim. Deputado Márcio Canela. Perdão. Deputado Marcelo do Seu Dino. Desculpa, Marcelo. Sr. Presidente. Voto sim pelo Rio de Janeiro e por todos os trabalhadores. Deputado, agora sim. Márcio Canela. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Abraão. Deputado Márcio Abraão. Deputado Márcio Míler. Deputado Márcio Míler. Deputado Márcio Vinícius. Sr. Presidente, sem me utilizar e me abster do discurso fácil, mas em prol da condição do senhor nesse parlamento, eu voto sim. Deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os cedaianos que estão em plenário e trazer a solidariedade dos trabalhistas do PDT. Esse é o voto do PDT contra a privatização por uma CEDAI pública, indivisível, independente e técnica. Viva a CEDAI e aplausos aos bravos trabalhadores da CEDAI e os nossos companheiros cedaianos. Deputada, deputado Max. Sr. Presidente, em nome das garantias que o Rio de Janeiro precisa e da clareza nesse novo pacto a ser feito, eu voto sim. Deputada Mônica Francisco. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, em defesa da economia e do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, em defesa dos mais de 4 mil empregos e dos servidores e servidoras, eu como ex-cedaiana, como favelada, em defesa dos mais de 2 milhões de pessoas que vivem nas favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, eu voto sim, presidente, em defesa da CEDAI pública e não privada. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Pedro Ricardo. Sr. Presidente, em defesa do Estado do Rio de Janeiro, o meu voto é favorável, eu voto sim. Deputada Renata Souza. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, em defesa do direito humano à água e ao saneamento básico, eu voto sim pelo Rio de Janeiro e pela sobrevivência da população do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Renato Zaca. Deputado Renato Zaca. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Bacelá. Marcos Abraão, seu som está aberto, amigo. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rubens Bontempo. O voto sim, Sr. Presidente. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Subtenente Bernardo. A privatização só serviu para ferrar a população da região dos lagos. Meu voto é sim. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família. Deputado Valdeci Carneiro. Deputado Valdeci da Saúde. Sr. Presidente, em defesa da água, como bem dispensável à vida, em defesa do Estado do Rio de Janeiro e da sua dignidade, que não pode se curvar as vontades do ministro Paulo Guedes por uma sociedade pública, estatal e indivisível, eu voto sim. Deputado Ellington José. Presidente, de acordo e proteção aos trabalhadores da SEDAI, eu voto sim. Contra a privatização. Deputada Zeidã. Presidente, o meu partido, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, vem lutando contra essa privatização da SEDAI há muitos anos. Então, meu voto hoje é um voto por uma SEDAI independente, uma estatal fortalecida e pelos servidores dessa SEDAI, da SEDAI que tanto lutam por essa estatal. Meu voto é sim pelo Estado do Rio de Janeiro. Presidente, a presidência irá proceder à segunda chamada. Tem algum voto no grupo, não? Algum voto no grupo? Deputado Marcos Miller votou sim no grupo. Por favor, consignar. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Charles Batista. Deputado Carlos Batista. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Fábio Silva Deputado Fábio Silva Deputado Felipe Soares Deixa eu só chamar a atenção O deputado que estiver no plenário é obrigado a votar E o deputado que pediu a verificação também é obrigado a votar Questão de ordem, presidente Márcio Canella votou no grupo Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Poubel Deputado Canella votou abstenção Deputada Franciane Mota Deputado Fábio Silva votou sim no grupo Deputado Gustavo Tutuca Deputado Gustavo Tutuca Deputado Jair Bittencourt Deputado Jair Bittencourt Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Léo Vieira Deputado Léo Vieira Deputado Márcio Canella Deputado Jair Bittencourt votou abstenção Deputado por favor no grupo Deputado por favor Deputado por favor vamos respeitar cada parlamentar aqui por favor por favor Deputado V Kurt Deputado Márcio Goulberto Deputado Márcio Pacheco Deputado Márcio Pacheco Presidente, o deputado Márcio Pacheco pediu verificação de quórum, então ele tem que votar. É a segunda chamada, quem pede verificação de quórum tem que votar, senhor presidente. Então, estou aguardando o voto do deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, chamar a atenção dos presentes, que se quem pediu verificação ao final da segunda chamada não estiver presente, eu vou desconsiderar, vai cair a verificação, hein? Deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão. Não, 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 deputado Schmitz, afinal eu consigo. Deputado Samuel. Eu não estou ouvindo, presidente. Estou fazendo a chamada, como vota a vossa excelência. Já chamei. Chamou meu nome? Chamei, sim, senhor. Nós estamos falando da produção de água potável que está entrando em escassez nesse nosso planeta. Sim, senhor. A água é a nova commodity desse século, assim como o petróleo foi no século XX. E nós, políticos, devemos ter a preocupação do perigo em transformar a água em mercadoria. Devemos ter a responsabilidade de saber que esse é um patrimônio do Brasil, visto o acesso à água como um bem humano. Não se trata de disputas ou brigas entre partidos, ideologias. Trata-se do interesse do povo e, por isso, meu voto é sim. Obrigado, Samuel. Questão de ordem, senhor presidente. Chico, eu não vou conceder que eu sou de ordem, porque o Gustavo Schmitz já pediu. Não, uma dúvida. O que foi, vossa excelência? Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. O deputado Márcio Pacheco fez o pedido de questão de ordem. A verificação, me perdoe. A verificação do Cora. No momento que fez a segunda chamada, ele não estava presente e não respondeu. Ele tem até o final da segunda chamada ou ele teria que ser naquele momento? Não, não. Ele pode votar até o final. Obrigado. Obrigado. Deputado Marcos Abraão. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Renato Zaca. Deputado Renato Zaca. Senhor presidente, eu queria uma questão de ordem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conceder a questão de ordem ao deputado Gustavo Schmitz. Ok. Deputado Luiz Paulo, o que eu não concedi anteriormente. Senhor presidente, eu confesso à vossa excelência que eu estou meio perdido. Estou vendo aqui do seu lado esquerdo um dos nossos decanos, deputado Atila Nunes. Estou vendo ali na porta o deputado Tutuca. Então, eu queria saber, de vossa excelência, qual é a lista dos votantes? Porque o deputado Atila Nunes não votou. O deputado Tutuca está em obstrução. Eu não sei qual é a lista dos votantes. A lista dos votantes, deputado Luiz. No dia de hoje, retornaram os secretários. Então, retornou Tutuca, Tiago e Bruno Dauaire. O nosso querido companheiro valoroso Atila Nunes está aqui me guarnecendo. Perfeitamente, presidente. Ok. Deputado Renato Zaca. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Barcelá. Deputado Rodrigo Barcelá. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, eu vou votar não. Rosenberg Reis, vota não. Por favor, vamos respeitar cada voto, cada opinião de cada parlamentar. Por favor. Deputada Tia Ju. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Tiago Pampolha. Márcio, Márcio, Márcio. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Vandro Família. A presidência Alexandre Freitas, vota não. Léo Vieira. Não. Presidente, questão de ordem, por favor. Deputado Anderson Moraes. Não. Ao final... Presidente, hein? Ao final da votação... É importante porque trata da votação em específico. Vossa Excelência terá todo o direito de fazer essa questão de ordem. Deputado Chiquinho da Mangueira, votou sim. Alana Passos, votou não. Franciane, votou abstenção. Franciane, abstenção. Marcos Abraão, votou não. Um instante. Charles Batista, não. Valdo Seaza, votou não. Marcio Pacheco, vota não, presidente. Marcio Pacheco, votou não. Quinoploque, vota não, presidente. Alexandre Quinoploque, não. Valdeci da Saúde... Pobel, vota não, presidente. Não. Valdeci da Saúde, não. Deputado Pobel, não. Rodrigo Amorim, não. Deputado Rodrigo Amorim, não. Gustavo Tutuca, não. Adriana Baltazar, não. Coronel Salema, não. Questão de ordem levantada do deputado Alexandre Quinoploque. Presidente, eu gostaria que o senhor esclarecesse, existe uma informação, e aí deve-se apurar, que o deputado Bebeto não estaria no Brasil, estaria no exterior. Ele está presente no grupo. Ele está presente no grupo. Presente, só para concluir. Vossa Excelência, só para concluir. Ele está presente no grupo. Presente. Presente. Roberto Alia. Remotamente, ele pode estar... Só para concluir, presidente, por favor. Pode concluir, por favor. A questão do remoto é devido à pandemia para não estar no plenário. Isso não justifica o exterior. Por quê? Porque caso nós não estivéssemos em pandemia, não poderia se votar no exterior. Ele tem que comunicar, inclusive, que estaria fora. Porque se ele vai votar estando fora, a casa tem que ser comunicada. Deputado Alexandre, deixa eu só contribuir para não ter... Se tiver dúvida, a Vossa Excelência pode fazer por escrito. Tem um ato da mesa... Eu comuniquei, presidente. Tem um ato da mesa... Deputado Bebeto, tem um ato da mesa que regulamenta o trabalho remoto, quer seja do parlamentar ou do funcionário. Vossa Excelência pode fazer, poderá fazer por escrito esse recurso. Questão de ordem, presidente. Já deixo... Então, só para não entrar nesse mérito, apenas que o deputado Bebeto esclareça se ele está ou não no Brasil. Apenas isso. Não, ele esclareça se ele quiser. Se ele quiser, sim. Mas está regulamentado o trabalho remoto. Sem problema, presidente. Mas o deputado poderia esclarecer essa dúvida. Presidente, só dá a palavra para o deputado Bebeto, Deputado Jorge Felipe Neto, votou não. Deputado Dr. Deodalto, votou não. Dr. Deodalto, votou não. Deputada Rosane Félix, votou não. Deputado Bruno Dauaire, votou não. Presidência vai proclamar o resultado. Presidente. Sim, deputado Márcio. Como a senha está dando inválida, Márcio Gualberto vota não. Porque Vossa Excelência não deu presença, seguramente. Mas vou consignar o voto não. Deputado Márcio Gualberto, não. Obrigado. Deputado Renato Zaca, não. Por favor, a presidência quer que conseguine o voto do deputado Márcio Gualberto. A presidência proclama o resultado. Votaram 58 senhores parlamentares, 34 sim, 22 nãos e duas abstenções. O PDL foi aprovado e vai à promulgação. Para a declaração de voto estão inscritos. Deputada, estão inscritos. Já havia um pedido de inscrição à deputada Renata, à deputada enfermeira. A deputada... Ah, Luiz Paulo é o primeiro, perdão. Luiz Paulo, Renata, Valdeque, Lucinha, Amorim, Márcio Pacheco. Marcelo Cabileireiro. Deputado, por favor. Deputado Eliomar. Marcelo Cabileireiro. Presidente. Flávio Serafini, presidente. Deputado Eliomar. Votar. A presidência chama atenção, olha só, por favor. Estão inscritos, todos terão direito à fala. Luiz Paulo, Renata Souza, enfermeira Rejane, Valdeque, Lucinha, Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco. Deputado Eliomar. Marco Eino. Marta Rocha, por favor. Dani Monteiro, Marta Rocha. Mônica Francisco, por favor. Alexandre Freitas, Gustavo Schmidt. Deputado Eliomar Coelho. Eliomar Coelho. Antes de abrir a palavra aqui, primeiro é o deputado Luiz Paulo, tá? Antes de abrir. Antes de abrir. Deputada Marta vai falar. Presidente, Marta Rocha, por favor. Já está escrito. Zeidão, por favor. Mônica Francisco, presidente. Zeidão. No mesmo tempo, presidente. Marcelo Cabineiro, presidente. Francisco, presidente. Presidente, eu estou inscrita. Marta Rocha, por favor. Acho que ele não está ouvindo, Marta. Presidente, escreve, por favor. Eu quero... A Marta Rocha já está escrita. Obrigada, presidente. No final foi... Marcelo Cabineiro está inscrita. Ok. Eu quero... Quero antes... Quero antes... Quero antes... Eu quero antes de... chamar... Por favor, vamos resguardar a distância, vamos usar a máscara, vamos ocupar os degraus das galerias, por favor. Quero aqui dizer ao líder do governo, deputado Márcio, não estou vendo ele aqui, mas dizer que essa votação não tem vencidos nem vencedores. Essa votação é para que a gente possa ter um Estado do Rio de Janeiro em melhores condições. Nós sabemos da crise nos últimos anos e a gente precisa ter altivez, cabeça erguida. Não sairemos daqui sem vencedores e sem vencidos. Por favor. Deputado Luiz Paulo vai falar em seguida. Deputada Renata. Presidente, por favor, só conseguindo a meu voto, Tiago Pampolha, não, por favor. Deixa eu só... Eu já proclamei o resultado há algum tempo. Então, o Tiago Pampolha está dizendo que votou não no grupo. Votei no grupo, é porque não apareceu. Já está consignado agora. Obrigado. Mas a partir do momento que eu proclamei o resultado, não tem mais parlamentar que vai votar lá no grupo. Ok? Então, deputado Luiz Paulo e seguida deputada Renata Souza. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados presentes em mais uma votação histórica no Parlamento Fluminense. Diz-se muito bem, vossa excelência, deputado André Siciliano, 34 votos a favor, 22 votos contra. Agora, o projeto de decreto legislativo está aprovado, cessando os efeitos do decreto do governador. Porque, como bem escreveu vossa excelência, na justificativa e explicitou no artigo 2º do projeto de decreto legislativo, não era possível fazer a concessão da iniciativa privada, visto que sequer assinamos a entrada do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. O bom senso, de vossa excelência, indicou esse caminho. E já participei historicamente de outras votações muito mais tensas e duras. E depois da votação, os 70 que votaram ou se ausentaram, continuam sendo deputados e vamos ainda conviver por muitas e muitas votações. Eu, por exemplo, goste ou não goste, terei que ter a companhia do deputado Rodrigo Amorim. E ele, goste ou não goste, terá que ter a minha companhia. Então, não há porquê ficar os deputados milindrados um com o outro. Essa é a primeira questão. A segunda, Sedanianos, aqui presentes. A luta continua. Esse foi apenas um passo. A luta é toda contra uma estrutura vigente, muito grande. As famosas macroforças estão concatenadas para conceder à CEDAI a iniciativa privada. Deputada Lucinha, até o Itaú, até o Banco Itaú, passou a ser sócio de uma concorrente. Para aí ver-se o peso do que está em jogo. A concessão da CEDAI na iniciativa privada passou a ser a joia da coroa do ministro Paulo Guedes, com as suas teorias neoliberais fracassadas e com o seu anseio de querer mostrar a alguns segmentos empresariais que ele ainda continua um privatista, mesmo hoje, na contramão da política econômica americana implantada pelo presidente Biden, de caráter profundamente keynesiano, de respeito ao meio ambiente e de investir na infraestrutura, a de logística física e a de logística social, investindo nas pessoas. Cabe ao Estado, no seu papel indutor, alocar recursos para que a gente tire a população mais carente da lama e do esgoto in natura. O Estado tem que cumprir o seu papel indutor. Se o lucro líquido da CEDAI superior a um bilhão de reais por ano tivesse sido reinvestido no saneamento básico, nós não estaríamos com esses números tão aviltantes. Deputado Alucinha, deputado André Siciliano, o saneamento da Rocinha estava em franco andamento e o governador atual sustou, paralisou todas as obras de saneamento da Rocinha, deixando aquela população imensa a ver navios. E por que ele fez isso? Porque está sempre sonhando com a concessão da CEDAI, a iniciativa privada. Obra começada se arrasta e a licitação de 26 milhões da Rocinha foi cancelada. É essa política que o governo do Estado desenvolve para as comunidades faveladas e para as comunidades carentes. Se apropria do lucro líquido e não deixa ter o investimento. E por último, senhor presidente, para dar tempo a todos os companheiros, é uma balela o que diz todos que eu ouço e leio, que agora vai melhorar a qualidade da água. Isto é um blefe. A água do Guandu, captada e tratada, será vendida às concessionárias pela própria CEDAI, sem um real para investir. A água do sistema imunano laranjal será vendida às concessionárias de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e etc. Sem que a CEDAI tenha um real para investir e ninguém quer olhar isso. Os municípios que foram retirados do projeto de concessão iniciativa privada ficarão amíngua porque não terão mais o subsídio cruzado para mantê-los. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tenho responsabilidade técnica e política. Como engenheiro civil, como larga experiência, também na área de saneamento, digo e repito, este edital é contra o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. E, politicamente, não pode ser o Rio de Janeiro palco predatório dos interesses do governo federal. Se o governo federal quer ajudar o Estado do Rio de Janeiro, repasse pelo menos 50% dos recursos que ele arrecada anualmente aqui. Porque, de 130 a 140 bilhões que ele arrecada, hoje só são repassados 20%. Então, o nosso voto foi consciente, foi técnico, foi político, foi econômico e social. Votamos, sim, pelo projeto de decreto legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores e senhoras cedaianos, senhores e senhoras da favela e da periferia, senhores e senhoras cidadãos fluminense, a votação de hoje foi, não só histórica, mas fundamental para a soberania do Estado do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que a água e saneamento básico é reconhecido pelas principais instituições de direitos humanos como um direito da humanidade. A gente sabe, senhor presidente, senhoras deputadas, que quem sofre hoje com o processo completo de absurdo da negligência do poder público sabe que o Rio de Janeiro está um caos, sabe que o Rio de Janeiro tem uma dívida enorme e que a tentativa de vender a CEDAI é chantagear o Estado do Rio de Janeiro política e economicamente. Uma chantagem que essa Casa de Leis não aceitou. Uma chantagem com o povo do Estado do Rio de Janeiro que o presidente desta Casa, deputado André Siciliano, agiu defendendo o Estado do Rio de Janeiro da possibilidade de recuperação. É muito importante a gente fazer todo o debate com relação à CEDAI e, óbvio, essa é uma primeira vitória importante, mas ainda não vencemos a guerra que está em defender a CEDAI pública, em defender a CEDAI para a população do Estado do Rio de Janeiro, entregando água boa, entregando saneamento básico, porque a gente sabe que essa história de privatização só alegra aqueles e aquelas que defendem o lucro voraz das empresas. A gente tem uma experiência aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na AP5, na Zona Oeste, onde a CEDAI, onde parte da distribuição da água, do saneamento básico, foram privatizadas. E o que entregam para a população da Zona Oeste? Quem mora na Zona Oeste sabe muito bem. A concessão hoje, de parte da AP5, é justamente dizendo que espaços não urbanizados e sem segurança, supostamente segurança, não tem a concessionária obrigatoriedade de fornecer o serviço de saneamento básico e água, ou seja, a privatização vai fazer uma segregação social, política e econômica e humanitária, para dizer que só quem pode ter acesso à água é quem tem dinheiro para pagar. Só quem pode ter acesso a saneamento básico é aqueles que não estão na favela e na periferia. aqueles, e eu digo aqui, senhor presidente, eu sou cria da favela da Maré, deputado Valdeque Carneiro, eu lá atrás, eu devia ter uns 15 anos, quando bebi água contaminada, tive hepatite, e fui cuidada pela UFRJ, do lado da minha casa, na Ilha do Fundão, ali no Hospital Universitário. Fui cuidada, é muito bem cuidada, pela UFRJ. Se não tivesse esse cuidado, não estaria aqui, conversando com vocês, hoje, defendendo o direito da população do Rio de Janeiro ter água boa, e defendendo a possibilidade da nossa população ter dignidade humana ao saneamento básico. Todo mundo sabe que a cada real investido em saneamento básico, a gente economiza quatro vezes mais em saúde pública. A gente está falando de um momento muito essencial da nossa população, quando a gente tem a pandemia, e deputado Valdeque Carneiro, no dia de hoje, batemos 400 mil pessoas mortas no Brasil. 400 mil pessoas mortas no Brasil. É um escárnio com a população querer, nesse momento em que a população sofre a perda dos entes queridos, privatizar o maior bem que o Estado do Rio de Janeiro tem. Senhor presidente, quero aqui também me solidarizar a essas famílias, que no Estado do Rio de Janeiro já passa de 40 mil famílias chorando. Na cidade do Rio de Janeiro já passa de mais de 22 mil pessoas chorando. Ou seja, quando olhamos para trás, até janeiro, eram 200 mil pessoas mortas no Brasil inteiro. Em quatro meses a gente dobrou, a gente dobrou o número de mortos. Em quatro meses foram mais 200 mil mortos. E hoje a gente bate o recorde de 400 mortes no Brasil. Isso é escandaloso. Quando a gente diz, por exemplo, que um dos cuidados que se tem que ter para mitigar a contaminação do coronavírus é justamente ter água, ou seja, lavar as mãos, higienização, a gente está querendo negar a possibilidade da sobrevivência das pessoas do Estado do Rio de Janeiro com uma privatização cruel, que não vai trazer, como muitos dizem aí, algum retorno financeiro para o Estado do Rio de Janeiro. Ora, a CEDAI é superavitária. a CEDAI tem um bilhão ao ano não dá despesa para o Estado do Rio de Janeiro, mas ainda assim a sanha voraz do lucro acima da vida quer privatizá-la para ter os gatos pingados de empresários ganhando muito dinheiro. não é à toa que 20 novos bilionários apareceu em plena pandemia no Brasil, ou seja, está morrendo gente e tem gente lucrando com isso, está morrendo gente e tem gente ganhando muito dinheiro com isso. 29 bilionários brasileiros na lista da Forbes. Então, senhor presidente, o que essa casa fez aqui hoje foi ter a coragem de legislar, foi ter a coragem de defender o Estado do Rio de Janeiro quando o governador Cláudio Castro está submisso a Paulo Guedes, está submisso a Bolsonaro que deixou 400 mil pessoas morrerem. É isso que está em discussão, a possibilidade de sobrevivência da nossa população no Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui lidando com vidas e não com dinheiro, com lucro de menos de 1% da população brasileira que está ganhando dinheiro com a morte das pessoas, que essa sanha privatista de retirar a soberania do Estado brasileiro é uma sanha e um compromisso que o Paulo Guedes tem com as elites econômicas desse país. Então, quando estamos aqui defendendo a possibilidade da nossa população sobreviver, é disso que estamos falando. E é óbvio que o debate aqui é econômico, é político, é social. E é óbvio também que não vamos baixar a cabeça a sanha privatista do governo Bolsonaro. E aí, superimportante dizer aqui que a questão do Rio de Janeiro hoje é uma questão de receita e não de despesas. E conforme foi demonstrado pelo nosso querido Mauro Osório, uma figura importante no Estado do Rio de Janeiro que domina mais do que ninguém as contas públicas do Estado do Rio de Janeiro, demonstrou que isso contradiz, inclusive a pauta ultraliberal de arrocho que isso que proíbe inclusive concursos públicos, que proíbe inclusive a valorização dos servidores públicos tão essenciais. Concluindo, senhor presidente, o Estado do Rio de Janeiro perdeu muitos empregos, é verdade. A crise aqui no Estado do Rio de Janeiro é muito mais grave do que em qualquer outro Estado dito em relação à produção de emprego e renda. É aqui, senhor presidente, que nós dentro dessa Casa fizemos uma comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à extrema pobreza, porque entendemos que o Rio de Janeiro tem um papel fundamental no combate à extrema pobreza. Nessa comissão especial que fazem parte aqui deputada enfermeira de Rejane, Valdeck, Flávio Serafini, deputada Marta Rocha, construímos a possibilidade desta Casa apresentar um plano de superação da miséria. Construímos a possibilidade dessa Casa Legislativa fazer aquilo que o Poder Executivo não está fazendo, de fazer um diagnóstico sobre a situação no Estado do Rio de Janeiro. E aí, senhor presidente, para concluir, a gente precisa lembrar que existe a violação do Pacto Federativo, e isso faz toda a diferença para as contas públicas do Rio de Janeiro, para a economia e para assegurar o equilíbrio fiscal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro só perde. A gente tem um presidente que é do Rio de Janeiro, a gente tem vários senadores que são do Rio de Janeiro, mas não defendem o Rio de Janeiro, defendem a possibilidade de continuarem no poder público, se aliando a um grupinho ultraliberal para vender toda a possibilidade de soberania nacional. Então, a CEDAI foi colocada como moeda de troca. foi colocada como moeda de troca, porque a CEDAI não tem condições hoje de tirar o Rio de Janeiro do buraco. O que tem condições de tirar o Rio de Janeiro do buraco é a possibilidade do governador governar sem ser submisso ao presidente da República, que está vendendo o Rio de Janeiro. Essa é a possibilidade de fazer um governo ouvindo essa casa e não ameaçando essa casa, como em outro momento o próprio Wilson Witzel fez. Essa casa tem autonomia para fiscalizar e legislar e o governador do Estado precisa, sim, ouvir essa casa e respeitar tudo o que é votado aqui. Então, senhor presidente, é fundamental o que fizemos aqui hoje. Quero parabenizar a coragem dos deputados e das deputadas que defenderam a CEDAI aqui, mas, além de tudo, quero dizer que quem sai vencedor nesse primeiro momento é o Estado do Rio de Janeiro. É a população da favela, da periferia e são os trabalhadores e as trabalhadoras da CEDAI. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, deputada enfermeira Rejane. Obrigada. Pessoal, deputados, deputadas, cedaianos, quem está assistindo à TV Alerte, senhor presidente, vou ser breve porque tem muitos deputados que querem fazer uso da palavra. Eu queria, primeiro, parabenizar toda a população do Rio de Janeiro pelo que aconteceu hoje aqui dentro da Alerte. Foi uma vitória, uma vitória que para quem defende o Rio de Janeiro sabe que a única empresa que o Rio de Janeiro tem que é superavitária, ou seja, tem lucro, é a CEDAI. Para quem não sabe, 90% da CEDAI é do governo. Se a CEDAI está ruim, se a população de São João de Miriti não tem água, da Baixada não tem água, saibam vocês que quem mora na Zona Sul tem água. Então, o 1 bilhão de lucro da CEDAI não é investido porque o governo não quer, porque o governo tem interesse de vender a única empresa do Rio de Janeiro. E o que estava acontecendo era um estelionato eleitoral, porque tanto o Witzel contra o governo, como o governador Cláudio Castro, que era vice, foram eleitos com voto do povo, dizendo que não ia vender a CEDAI, que a CEDAI não se negociava, que a água era o bem do povo. Então, o que estava acontecendo é um estelionato eleitoral que nós cortamos pela raiz. e vamos continuar nessa luta, porque se privatização fosse bom, as pessoas que estão usando hoje o metrô, que é uma empresa privatizada, não estavam reclamando do metrô, que antes o valor da sua passagem era R$ 0,35 e hoje o valor é R$ 6,30. Se privatização fosse bom, as pessoas não estavam reclamando das barcas, que a empresa foi privatizada e que antes o valor era R$ 0,15 que as pessoas pagavam pelo transporte nas barcas, hoje a população paga R$ 6,90. Que privatização é essa que é boa? Se fosse boa, o povo não estava reclamando da privatização dos três no estado do Rio de Janeiro, antes uma passagem de R$ 0,25 hoje a passagem de R$ 5,00 é a passagem de trem. Então, que privatização é essa que dá certo? Que privatização é essa que melhora o serviço para a população? O que querem é entregar as nossas riquezas, o que querem é entregar a nossa água que é o bem maior, que é a vida do nosso povo. A população das favelas não tem água, trabalham com lata d'água na cabeça. Essa é a realidade do nosso povo. E tu acha que uma água privatizada, o povo que não tem dinheiro vai ter água encanada, companheiros? Isso é balela, é balela do governador que se ajoelha, que se ajoelha para o governo federal, um governo que está entregando o nosso país. E é por isso que nós não vamos nos dobrar, nós não vamos nos dobrar a proposta de Guedes, de Bolsonaro, que é entregar as nossas riquezas, que é queimar a Amazônia, que é entregar tudo o que o país tem para a iniciativa privada e para o outro lado da... e para o outro lado para quem está lá do outro lado que são os países ricos que o que querem é que um Brasil que não seja soberano, que não tenha a sua autoridade, a sua autonomia. Por isso, Valdeque, parabéns, parabéns a essa casa, parabéns ao presidente dessa casa, André Siliano, homem macho, homem forte, que nos faz lembrar que essa casa é um poder e que tem que respeitar. Parabéns a todo o povo do Rio de Janeiro, parabéns aos cedaianos e vamos em frente porque não vão privatizar e o Rio, sim, precisa ser soberano, precisa crescer na sua economia e pelo bem dos seus moradores, da sua população. Vamos em frente. Com a palavra deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, deputado Maxi Lemos, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs presentes aqui nas galerias, um abraço especial às trabalhadoras e aos trabalhadores cedaianas e cedaianos que são um orgulho e um patrimônio do povo do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero, deputado Maxi Lemos, primeiro iniciar essa minha intervenção cumprimentando o deputado André Siciliano, não apenas pela autoria deste PDL, mas pela forma com que ele encerrou hoje a votação depois de proclamado o resultado, deixando claro que não havia aqui, deputado Intermeira Rejane, vencedores tripudiando sobre derrotados. Havia em debate um tema que provoca divergências entre nós, divergências entre nós. Quem votou contra este PDL, quem defende a privatização da CEDAI, não é meu inimigo. Eu não quero destruir, eu quero derrotar no argumento, eu quero derrotar no debate democrático. Por isso, eu quero saudar a fala com que o André Siciliano, que em geral, como nós sabemos, tem uma trajetória de conduzir esta casa com base em muito diálogo, conversando com as bancadas, ouvindo os diferentes mandatos, eu quero ressaltar isso aqui. Tem duas dimensões, deputada Lucinha, nesse, no debate sobre esse PDL. A primeira dimensão é o debate puro e simples sobre privatizar ou não privatizar a CEDAI. Minha posição todos conhecem, sou o contrário, veementemente contrário a privatização da CEDAI por várias razões. Em primeiro lugar, porque a água é um bem indispensável à vida. A água e o saneamento são essenciais para a saúde e a vida das pessoas. E, portanto, com essa dimensão tão estratégica, tão essencial à vida, deputada Lucinha, não dá para entregar o controle da água, o controle dessa riqueza natural, desse bem essencial à vida, para a lógica da rentabilidade, para a lógica da mercantilização, para a lógica do lucro e da acumulação do capital. Tem que haver controle estatal e tem que haver também transparência, controle social, fiscalização. Além disso, deputada Lucinha, o mundo inteiro, e Vossa Excelência é uma das grandes conhecedoras do tema, o mundo inteiro tem dado experiências e exemplos de como, em vários lugares do mundo, sob governos completamente diferentes, deputada Adriana Baltazar, governos diferentes, com perspectivas ideológicas diferentes, em várias cidades do mundo, eu cito Paris, eu cito Berlim, eu cito Buenos Aires, estão recuando e voltando atrás nas decisões que haviam tomado sobre privatizar o saneamento. Deu errado, avaliaram o que deu errado, não são governos de esquerda necessariamente não, não são governos socialistas necessariamente não, governos de diferentes matizes ideológicos. Portanto, o mundo está dando um exemplo, até porque, deputado Samuel Malafaia, na sua intervenção, lembrou, deputada Lucinha, em breve tempo, antes do que a gente imagina, a água, a água será mais disputada que o petróleo no planeta, mais disputada que o petróleo. Países, isso já aconteceu, inclusive, países entrarão em guerra por causa do controle das reservas hídricas, dos mananciais. Trata-se, portanto, de um bem essencial à vida e estratégico para a soberania nacional, para a soberania dos países. Por isso, que não dá para negociar a privatização da CEDAI, além do que, isso significaria colocar na rua da amargura 4 mil trabalhadores e trabalhadoras concursados. Não entraram pela porta dos fundos, não. passaram por um processo público de seleção e tem carreira e tem trabalho e tem trajetória profissional naquela empresa. Essa é uma dimensão do debate. A outra dimensão do debate, presidente Maxi Lemos, deputada Célia Jordão, a outra dimensão do debate é a questão relacionada ao regime de recuperação fiscal fiscal e a necessidade de nós construirmos no Rio de Janeiro um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. E nós sabemos, todo mundo aqui, que não é o regime de recuperação fiscal que nos garante isso. Nós sabemos que não é o caminho, mas sabemos também que o regime de recuperação fiscal pode proporcionar um alívio de caixa, um respiro para que o Rio de Janeiro interrompa o pagamento de juros e serviços da dívida com a União e tenha com isso um fluxo de caixa mais desenvolvido. Aliás, nós só estamos ainda no regime de recuperação fiscal pendurados por uma decisão do presidente Fuchs e depois que o próprio Tribunal de Contas da União tinha dado também um parecer nesse sentido, que se dependesse do governo federal, se dependesse do Paulo Guedes, nós já estávamos fora, nós já estávamos ferrados, fritos ou cozidos que o presidente da República e o ministro da Economia, deputado Luiz Paulo, embora sejam do Rio de Janeiro, estão se lixando para o Rio de Janeiro. Essa é outra dimensão do debate. Rejeitar esse PDL seria aceitar que o Rio de Janeiro fique de cócoras, fique de joelho diante de um governo federal cujo presidente transformou o Brasil na capital mundial da pandemia, cujo ministro da Economia essa semana se pronunciou, deputada Lucinha. É impressionante disse que o problema do SUS, o problema do SUS é que aumentou a expectativa de vida, que as pessoas querem viver mais. Ou seja, é um governo que não tem apreço à vida, acha que a vida não tem valor, acha que a vida é um mero detalhe, não é um mero detalhe. Luiz Paulo mencionou aqui, o Rio de Janeiro, a União em 2019, arrecadou no Estado do Rio de Janeiro 174 bilhões de reais. 174 bilhões de reais foram arrecadados no Rio de Janeiro. Voltaram para o Rio de Janeiro como transferências federais 36 bilhões de reais, pouco mais de 20%. Na cidade do Rio de Janeiro, chama a atenção do prefeito Eduardo Paes, na cidade do Rio de Janeiro, a União em 2019, a União em 2019, arrecadou 181 bilhões e devolveu 4 bilhões e 300. Aliás, a cidade do Rio de Janeiro, na escala das capitais que mais recebem investimentos e que menos recebem, o Rio de Janeiro está na rabeira dos que menos recebem. É disso que a gente está falando. A gente vai entrar no regime de recuperação fiscal sem negociar as condições, sem negociar os critérios, aceitando que a máquina pública seja dizimada, aceitando que a gente passe quase 10 anos sem fazer concurso público, sem garantir plano de cargos, aumentando cada vez mais a alíquota da previdência do servidor, vai desmontar a máquina pública. Desmontar a máquina pública significa desmontar a prestação do serviço público que garante os direitos da população, é disso que a gente está falando. E aí os dados falam por si sóis. A assessoria fiscal da LERJ, cumprimento aqui o professor Mauro Osório, a toda a equipe do Mauro Osório, tem um dado impressionante, tem um dado impressionante. Em 2020, em 2020, as despesas com ativos no Rio de Janeiro, com servidores ativos, comparado com a receita corrente, batiam 30% só, 30% do deputado Alexandre Freitas. tem que tomar cuidado, tem que administrar, mas está muito abaixo de vários outros estados, abaixo da média nacional. Então, é um mito, é um tabu, é uma história mentirosa, contada tantas vezes, que ganha contorno de verdade. Mas não é verdade que a máquina pública estadual esteja no sufoco por causa de pagamento de servidores. Por isso, esse IPDL tem essas duas dimensões. Por um lado, a defesa de uma cedade pública estatal e indivisível, e quando a gente defende uma cedade pública estatal e indivisível, não está dizendo que ela deve continuar funcionando do mesmo jeito, não. Tem que ser modernizada, tem que ser aperfeiçoada. Eu aqui tenho um projeto de lei com o Luiz Paulo, com o Gustavo, ele é um projeto do mesmo sentido, para determinar que todo o lucro líquido da CEDAI seja reinvestido na sua própria operação, para termos mais estações de tratamento de água e de esgoto, para cuidarmos melhor dos mananciais onde a CEDAI faz a captação da água, para ter modernização tecnológica, para ter formação continuada dos profissionais da CEDAI. Por isso, deputado Max Lemos, vou concluir dizendo que hoje a Assembleia Legislativa não derrotou ninguém. Ela simplesmente defendeu a dignidade, a altivez deste Estado da Federação, que é a cara do Brasil no mundo, que é a porta de entrada dos turistas no mundo. Temos que defender o nosso Estado. Se o Parlamento Fluminense não estiver na vanguarda da defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, quem vai cumprir esse papel no nosso lugar? Fomos eleitos para isso. Recebi voto popular para defender o meu Estado e eu farei essa defesa até as últimas consequências. Viva o Rio de Janeiro, viva a CEDAI pública, estatal e indivisível. Com a palavra, deputada Lucinha. Boa tarde a todos os presentes, aos deputados que estão aqui nesse momento no plenário, ao deputado Max Lemos que está presidindo os trabalhos nesse momento, subi essa tribuna para dizer que hoje o papel do Parlamento foi exercido na sua plenitude. 70 deputados. A maioria vence. É o processo democrático. Os que votaram contra a privatização da CEDAI votaram a favor do projeto de direito apresentado pelo deputado André Celiano, que com muita altivez apresentou esse projeto em boa hora, num bom momento, para tentar resgatar a dignidade do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando hoje entra no painel a votação e os deputados se colocam votando contra a favor, isso é democracia, o Parlamento tem feito disso. Costumo dizer, eu, deputado Luiz Paulo, quantas vezes nós já fomos derrotados aqui nesse Parlamento. Isso é sempre de cabeça erguida. Então, aqueles que hoje perderam na eleição, no processo de votação desse projeto, deputado André Celiano, tem que entender que isso faz parte do crescimento do processo democrático. Muitos deles são deputados novos, de primeiro mandato, então não conseguem entender a dimensão da plenitude que é o processo democrático no momento da votação de um projeto tão importante como esse. Ao deputado André Celiano, o nosso presidente, ao nosso condutor, que apresentou o projeto de lei, dando a oportunidade de ser discutido, amplamente discutido, debatido entre diversos segmentos da sociedade, entre movimentos sociais, entre movimentos sindicais, entre os órgãos do governo, entre o próprio parlamento, discutir qual é o papel dessa empresa. O papel dessa empresa não é dar lucro, o papel dessa empresa é fazer investimento, investimento na área do saneamento básico, de aumentar a capacidade de atender a população com água potável, principalmente a população das periferias, das favelas, aquelas que hoje não tem água ainda tratada da CEDAI. Então é nesse momento, no momento que nós conseguimos aplacar aqui a favor do projeto que foi apresentado pela deputada André Celiano, demonstra que nós estamos no caminho certo. O ministro Paulo Guedes, ele era a favor do leilão da CEDAI, mas ele é a favor da privatização como um todo. O leilão da CEDAI, privatização da CEDAI, não ia resolver o problema do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Nós sabemos que não, mas joga uma cortina de fumaça e tenta iludir a população de que com os recursos da privatização da CEDAI iria se investir no nosso Estado. Por engano, porque nós sabemos que a água, a qualidade da água, o tratamento da água não ia receber um real para o tratamento e ampliação de água do sistema Guandu. Isso tem que ficar muito claro. As empresas que apareceram para fazer parte do leilão na disputa, que na verdade são um quatro, teve um leilão que é do lote três, que por incrível que pareça, deputado Luspao, da minha região da Zona Oeste, só teve uma empresa que se apresentou, porque é a área da periferia, é a área mais pobre, onde a população, às vezes, não tem o recurso para poder pagar pelo serviço prestado ou no entendimento das empresas. Não daria lucro, mas na Zona Sul, o lote da Zona Sul, o lote da Barra Jacarepaguá, o lote da Zona Norte, apareceram três, três empresas para participarem desse processo, desse leilão. Então, é muito claro, mais claro que nunca. Tem aqui um mapinha, aqui, um mapa do Jornal Globo dizendo caminho livre para a disputa pela CEDAI. e aqui coloca que o lote três, só uma empresa se apresentou que vai pegar toda a Zona Oeste, todo Itaguaí, toda a Seropédica, toda a área que não tem provimento de nada em relação à rede de esgoto e tratamento de água. Nós sabemos aqui dessa tribuna, muitas vezes, sempre para defender a CEDAI pública, porque a CEDAI foi construída, ela foi erguida pelo antigo Estado da Guanabara, com o senhor do povo do Estado do Rio de Janeiro. A CEDAI não é uma empresa privada, é uma empresa pública. Ela gera anualmente cerca de um bilhão de reais, um bilhão de reais. E por que que esse dinheiro não é investido na própria empresa? É isso que nós temos que modificar, é mudar um pouco essa questão da visão que tem dessa empresa CEDAI, que o dinheiro que a CEDAI tem de lucro é investido em outros segmentos e não no abastecimento de água e esgoto para atender a população, como também estação de tratamento de esgoto, requalificação de todas as adutoras que tem mais de 50 anos e que precisam ser mudadas. Não é, deputado Luiz Paulo? A adutora que atende lá na Zona Oeste, há quantos anos nós vamos debatendo sobre isso, que até hoje nunca foi mudada. Muitas delas, quando rompem, acabam morrendo famílias porque quando estoura, a água vai para mais de 40 metros de altura. Lembrando aos deputados aqui dessa casa que para cada um real que a gente investe em saneamento básico, nós economizamos 4, 5 na área da saúde. Na área da saúde, por quê? Porque as nossas crianças vão beber água tratada. Quando você investe na CEDAI, você investe na rede de esgoto e na água tratada, você dá dignidade à população, mas você investe na saúde. As nossas crianças não vão ficar mais doentes quando você tem esse investimento, porque as crianças não vão pisar na vália de esgoto elas vão beber uma água tratada, não vão ter problema, não vão ter problema de pele, problema de estomacagem devido à questão das verminoses da água que não é tratada. Então a CEDAI é uma empresa que pertence a toda a população do nosso estado do Rio de Janeiro. Por isso que ela tem que ser pública, por isso que sempre lutei contra a privatização da CEDAI. Tanto eu quanto o deputado Luiz Paulo combati-nos aqui há vários anos. Nós não estamos no primeiro mandato, eu estou no terceiro, Luiz Paulo está no quinto. sempre lutamos pela CEDAI, a CEDAI é uma empresa, a companhia estatal do povo para atender a população e nós temos dentro da CEDAI um corpo técnico maravilhoso, maravilhoso, que conseguem colocar a CEDAI mesmo sem investimento, funcionando para atender a maioria da população. então o momento de hoje é um marco aqui na Assembleia Legislativa. Quanto que parabenizar ao presidente André Celiano pela condução dos trabalhos de hoje. Ontem o dia foi movimentado, ontem o dia ficou em determinados momentos um pouco complicado de se entender, mas hoje não, graças a Deus, que hoje era só a votação no placar. Quem vota sim, vota sim, quem vota não, aperta lá e vota não. E a maioria dos parlamentares aqui da casa entenderam da importância de deixar a CEDAI pública na mão do Estado e o Estado tem que fazer uma gestão que seja uma gestão plena para atender a população do nosso Estado, para atender a população que mais precisa, que são as populações das periferias, das favelas, dos loxamentos regulares, que mais sofrem com a questão da falta d'água e de saneamento. Porque se a empresa dá lucro, o dinheiro do lucro dessa empresa tem que ser investido em saneamento básico, tem que ser investido para atender a nossa população. E não poderia deixar de colocar aqui os meus agradecimentos a todos os deputados que votaram favoravelmente a essa matéria. O meu muito obrigado por entender que essa empresa tem que continuar sendo um patrimônio do nosso Estado e vamos lutar para que ela consiga mais na frente fazer os investimentos necessários para atender a população. Nos Paulo colocou a questão da Rocinha, eu coloco a questão da Zona Oeste, deputado Luiz Paulo, que a obra da Zona Oeste também está paralisada, que é a rede para ampliar o atendimento de água àquela população imensa. Então, fechando aqui meus agradecimentos a todos aqueles que votaram favoravelmente, aqueles que votaram o contrário, que façam uma reflexão do porquê da importância dessa empresa continuar na mão do Estado para poder atender a população que mais precisa, que mais sofre, que é a população dos mais humildes. E lembrando mais uma vez que na apresentação dos quatro lotes, o lote se apresentou uma empresa, foi o lote 3, que pega Zona Oeste, que era pobre, Luiz Paulo, que pega Itaguaí, que pega Seropédica, que pega os municípios que hoje precisam muito de investimento por parte da CEDAI. Então, meu, muito obrigado a todos os nossos amigos, nossos deputados que saímos daqui hoje de cabeça erguida. Quem saiu vencedor, ótimo, quem saiu perdedor, perdeu hoje. Aprenda que na democracia um dia se ganha, um dia se perde e é assim que se constrói o Parlamento. Muito obrigado. Antes de anunciar o próximo deputado a fazer as suas colocações, eu quero, há sobre a mesa três requerimentos de inclusão na ordem do dia. portanto, requerimento, projeto de lei, projeto de lei 2984 de 2017, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, com vista a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3713, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, para inclusão na ordem do dia, projeto de lei 2734 de 2021, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. Com a palavra, o deputado Rodrigo Amorim. Com a palavra, o deputado Rodrigo Amorim. com a palavra, o deputado Márcio Pacheco. Com a palavra, o deputado Márcio Pacheco. deputado Márcio Pacheco. Também não. Com a palavra, a deputada Dani Monteiro. Boa tarde, presidente, deputados, aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Acho que hoje, é um grande dia e um dia histórico para a nossa população, mas, sobretudo, para a democracia do nosso país. Eu acho que isso é o mais importante de ser dito, porque, em momentos de polarizações extremas e de falta de construção na democracia, nas instituições do Estado, eu acho que hoje, todos nós, todos os 70 deputados, conseguiram efetivar uma aula de democracia nesse sentido. Conseguimos trazer aqui as posições e votar um projeto de decreto legislativo que, independente das posições, ele é bastante genuíno. o legislativo pode, sim, ao olhar uma atuação que sobrepõe os seus deveres constitucionais do Executivo, pedir a suspensão, a sustação desses decretos e dessas mediações. Então, frente a isso, eu acho que hoje a gente vota muito mais do que apenas o tema da CEDAI, mas também o tema do desenvolvimento do Rio de Janeiro e não só do Rio de Janeiro. eu acho que de todos os estados é um momento que a gente precisa pensar sobre o pacto federativo que nos forma, porque hoje a gente fala de uma necessária, aqueles que defendem necessária a privatização da CEDAI, sobre o argumento do pagamento da dívida e dos seus juros, do endividamento do Estado do Rio com a União. O primeiro ponto que se diga é que esse endividamento não existe, a União não depende do Estado do Rio de Janeiro para manter suas contas em dias. Isso está mais do que provado. Um outro ponto também é que essa dívida não existe simplesmente porque ela já foi paga e repaga. O Rio de Janeiro deve à União desde o seu processo de redemocratização. Os juros da dívida que são debatidos hoje, ele é do primeiro acordo de 97, 1997. Naquele momento, aquele acordo era visto como uma possibilidade de recuperação econômica. Alguns já colocavam, já denunciavam o quanto que aqueles juros não trariam recuperação econômica nenhuma, porque Estado que não consegue investir, Estado que não consegue gerar desenvolvimento, não tem como se recuperar financeiramente. se não tiver receita na mão das pessoas, como sempre nos lembra o nobre deputado Luiz Paulo, não adianta. O Rio de Janeiro é o segundo maior PIB do nosso país, segundo maior Estado com PIB e é o 17º em receita. Então, isso é que precisa ser debatido e é tudo isso que hoje, nessa votação que muitos tentaram reduzir a um debate de ser a favor ou contra a privatização, aqui eu digo que não, meus pares. Aqui, eu digo que esse debate é muito mais profundo do que apenas privatização ou não privatização. A gente precisa debater o nosso pacto federativo, a gente precisa debater a possibilidade do Rio gerar desenvolvimento, mas, sobretudo, a gente precisa debater que um regime de recuperação fiscal que mantém o Estado do Rio de Janeiro refém sem a possibilidade de investimentos de concurso público é o esgotamento das suas posições. Eu quero que algum deputado que é a favor da privatização diga que hoje o formato como está esse regime de recuperação fiscal, daqui a nove anos realmente o Estado do Rio de Janeiro estará recuperado. Porque isso, meus camaradas, nem mesmo Paulo Guedes fala. Paulo Guedes não tem coragem de dizer que o regime que ele tenta impor hoje pela Lei Complementar 178, esse regime draconiano, ele não é um regime que recupera, é a mesma coisa, estamos vivenciando o mesmo processo em Lumpin. Em 97 foi isso e agora em 2021 é a mesma coisa. Aliás, 2017 também o foi. É preciso que a gente diga que a garantia da água para todos, o saneamento, como tão bem aqui falou nossa deputada Lucinha, para as nossas periferias, ela precisa chegar e precisa chegar pelo desenvolvimento do Estado. Quero aqui que defenda que empresa tem interesse de fazer a água chegar para a população mais pobre. Empresa que é lucro, se não há como tirar dinheiro daquelas pessoas, não há lucro, não faz sentido que a água chegue lá. Agora o Estado sim, como garantidor da vida das pessoas, tem obrigação constitucional de fazer a água chegar mesmo para aqueles que não podem pagar por ela. É sobre isso que a gente está falando hoje, a garantia mínima de dignidade para as pessoas. Não preciso lembrar aqui que o direito à água é um direito humano universal, reconhecido pela ONU e por todas as nações que a compõem. não é preciso dizer, como já foi repetido diversas vezes, que aqueles países que privatizaram a água estão retornando à estatização, porque o processo da privatização da água aumenta o custo de serviço e diminui a possibilidade da água chegar para todos. Por fim, presidente, para respeitar aqui o tempo, dizer que a CEDAI é uma empresa superavitária, que tem mais de 4 mil técnicos e funcionários que hoje ocuparam essas galerias e ocuparam lá fora e ela é uma empresa que abastece a maioria das cidades da nossa região metropolitana. Há desafios, sim, eu não nego que há muito o que melhorar na CEDAI, mas acredito que essa melhoria vem a partir do poder público e a partir da garantia da ampliação. Vamos, sim, reconhecer nossas debilidades, mas não vamos usar elas como motivo para no final do mês alguns empresários lucrarem mais alguns milhões enquanto a população morre à míngua. Em plena pandemia é inadmissível que a gente ache que a água não é um recurso que deva chegar para todos. Sem água não há enfrentamento à pandemia, não há comida no fogo, não há banho tomado, não há dignidade garantida. É sobre isso e aqui fecho a minha fala mantendo o meu compromisso com a luta da não privatização da CEDAI, mas, sobretudo, com o regime de recuperação fiscal que seja honesto para o nosso Estado e que garanta o desenvolvimento do nosso Estado, a possibilidade de investimento e de geração de empregos. Com a palavra a deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. cumprimentando o deputado Max Lemos, nosso presidente em exercício, a minha primeira palavra não poderia ser outra a não ser consolidar aqui o voto contra a privatização da CEDAI e esse voto não é apenas da parlamentar Marta Rocha, esse voto é o voto dos trabalhistas do PDT, o voto de um partido que tem Getúlio Vargas, o idealizador dos direitos dos trabalhadores, de um partido que tem Leonel Brizora e Darcy Ribeiro que entenderam que a educação era a verdadeira transformação da sociedade no enfrentamento das desigualdades sociais. Então, quando votamos contra a privatização da CEDAI, já o fizemos em 2017, quando o estado do Rio de Janeiro ficou de joelhos e se vendeu a notícia de que se não houvesse o plano de recuperação fiscal, os servidores do estado, os pensionistas e aposentados ficariam sem salários, ainda naquele momento difícil, o nosso voto foi contra a privatização da CEDAI, porque nós dizíamos que no ano de 2017 aquela empresa era lucrativa, no ano de 2017 aquela empresa dava ao estado do Rio de Janeiro um lucro de 600 milhões ao ano, no último ano de 2020 a CEDAI deu ao estado do Rio de Janeiro um lucro de 1 bilhão de reais e agora novamente se usa o único, a única proteção que esse estado tem ainda o único bem que esse estado tem que é a CEDAI num exercício leviano de uma privatização que só quer agradar o governo federal porque o plano do ministro Guedes que ao invés de proceder a um plano de desenvolvimento econômico do Brasil prefere ofender o maior parceiro econômico do nosso país que é a China e a nossa solidariedade a China o ministro Guedes quer ter uma privatização para chamar de sua e lamentavelmente o governo do estado do Rio de Janeiro quer dar esse presente ao ministro Guedes e foi muito boa hora que o presidente da Assembleia Legislativa apresentou esse projeto de decreto legislativo impedindo a venda da CEDAI enquanto não houvesse apreciação do plano de recuperação fiscal para quem acha que o Rio de Janeiro vai caminhar bem com um plano de recuperação fiscal é preciso lembrar que esse plano foi assinado em 2017 o seu prazo de validade era setembro de 2020 e o governo do estado fez o que está fazendo a todo tempo o governo do estado fez de conta que não havia necessidade da renovação ficou aguardando a benesse do governo federal nós só não saímos da possibilidade de não pagar a dívida graças a uma liminar concedida na véspera de Natal pelo STF na figura do ministro Luiz Fox então na verdade o plano de recuperação fiscal nenhum benefício trouxe ao Rio de Janeiro e a nova modelagem desse plano ainda mais cruzou a nova modelagem desse plano na verdade o que ela prevê é a retirada de direito dos trabalhadores o que ela prevê é desconsiderar as garantias dos servidores públicos é um contrato de adesão e é preciso que o governo federal entenda que o Estado não é uma empresa nenhum Estado deve ter a obrigação de ter lucro a obrigação do Estado é atuar com políticas públicas no enfrentamento da desigualdade social melhor faria o governador Cláudio Castro que apresentasse um plano de desenvolvimento para o nosso Estado como por exemplo abraçar o complexo industrial da saúde pensar na efetividade de uma política pública que fortalecesse o atendimento do cidadão um Estado que não tem na Secretaria de Estado da Assistência Social uma única assistente social por concurso público a nova versão do plano de recuperação fiscal vai exatamente fazer isso impossibilitar o concurso público caçar direito de servidor e colocar cada vez mais o Estado do Rio de Janeiro de joelho diante do governo federal mas esse Estado tem sim um grupo de parlamentares uma força de liderança de vários partidos que dizem não ao regime de recuperação fiscal que querem debater esse regime que querem fazer voz a voz da defensoria pública que uma nota técnica apontou diversos atos inconstitucionais na elaboração do decreto que consolidou o regime de recuperação fiscal então é exemplo do que aconteceu em 2017 quando nós perdemos no voto para a venda da CEDAI hoje em 2021 eu saio daqui renovada com os meus compromissos com o meu compromisso de um Estado forte de um serviço público respeitado de um serviço público qualificado de um atendimento a todos os interesses do cidadão as políticas públicas porque a CEDAI é indispensável à saúde pública a CEDAI é indispensável ao enfrentamento das desigualdades sociais portanto no cenário de 2021 nós sim saímos vitoriosos e não é e quem sai vitorioso é o povo do Estado do Rio de Janeiro por isso mais uma vez em homenagem aos trabalhadores da CEDAI aos nossos companheiros cedaianos em homenagem ao entendimento de que água é vida de que é preciso enfrentar a desigualdade social em homenagem ao entendimento que percebe que a CEDAI tem que ser indivisível pública técnica e respeitando a qualidade do atendimento entendendo que água é garantia de direitos humanos por isso eu quero saudar os cedaianos não em meu nome pessoal mas em nome dos companheiros do PDT que sempre lutaram contra a privatização em defesa do trabalhador brasileiro muito obrigada com a palavra o deputado Alexandre Freitas obrigado deputado Max Lemos queria começar meu pronunciamento parabenizando o presidente André Siciliano pelo debate que ele quer trazer a essa casa o Rio de Janeiro ao longo dos anos vem sendo desrespeitado pelo governo federal pela união por esse pacto federativo horroroso que nós temos trazer o debate de mais respeito ao estado do Rio de Janeiro para que a saúde fiscal do estado finalmente seja contemplada e que a união dê a sua parcela de prestígio ao nosso estado é um debate válido só que obviamente eu e o presidente a gente discorda diametralmente do instrumento necessário para esse debate a gente precisa sim lutar para que a Alerj tenha uma cadeira no conselho de recuperação fiscal o parlamento precisa ser protagonista nesse debate não dá para a gente ficar simplesmente assinando tudo que vem do executivo sem participar das discussões em relação ao desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro mas querer dizer que um instrumento adequado é esse PDL é um equívoco quando a gente debate esse PDL aqui na casa o que a gente acaba é ter diversando para um caminho que não deveria ser endereçado e quem perde é a população do estado do Rio de Janeiro a gente primeiro precisa acabar com essa narrativa de que a gente está privatizando a CEDAI infelizmente a gente não está privatizando a CEDAI o que existe é uma autonomia municipal para distribuição de água e tratamento de esgoto e isso é autonomia municipal a Alerj sequer deveria debater essa questão aqui é uma interferência indevida nos municípios do estado do Rio de Janeiro a verdade é que o estado do Rio ele não tem a capacidade mínima de investir a CEDAI que durante anos e aqui muitos deputados adoram falar que a CEDAI é uma empresa extremamente lucrativa mas a verdade é que a CEDAI ela não investe nenhum por cento do seu lucro e aí eu vejo deputados dizendo que quando a gente transferir para a iniciativa privada distribuição os empresários irão lucrar ora o lucro é inerente a natureza humana todo mundo quer lucrar a natureza e a e a lisura do lucro é que é a diferença hoje com uma CEDAI pública quem lucra é o empregado incompetente que dificilmente vai ser demitido quem lucra é o diretor que recebe bônus de milionários e um salário extremamente alto sem entregar absolutamente nada de retorno na população quem lucra é o político que ano eleitoral consegue fazer concessões e articular junto a direção da CEDAI o conserto daquele encanamento enfim que a população sempre reclama agora quem não lucra é a população existe uma estimativa que uma obra de saneamento básico promovido pelo poder público demora algo em torno de oito anos na iniciativa privada são três anos na CEDAI existem obras que já passaram de oito anos e 35% dessas obras da CEDAI ainda não foram concluídas então a ineficiência é algo inerente à empresa pública isso obviamente que a gente sequer está tirando da conta a corrupção que permeia o estado do Rio de Janeiro agora esse debate sobre a CEDAI expõe a hipocrisia de determinados deputados que adoram bradar como se fossem defensores dos pobres defensores do meio ambiente meio ambiente esse que vem sendo degradado há décadas por essa empresa que não faz o tratamento de esgoto devido o Rio Guandu que é um mar de dejetos industriais sanitários ele ano a ano vem sofrendo processos e mais processos de proliferação de geosmina e de e após o suposto tratamento por parte da CEDAI entrega água podre na torneira dos mais pobres na torneira dos mais ricos na torneira da classe média isso obviamente quando os mais pobres conseguem ter acesso a distribuição de água e quando a gente fala de saneamento básico então é uma vergonha o Rio de Janeiro que em determinados locais como por exemplo Japeri Nova Iguaçu seropédica seropédica muitos deputados aqui tem sua base eleitoral lá o próprio presidente da casa num debate comigo disse que há anos sofre com a ineficiência da CEDAI então para concluir presidente eu queria dizer que a gente está ingressando eu e a minha colega de partido Adriana Baltazar a gente está ingressando nesse momento com uma data de segurança para tentar barrar a votação de hoje em respeito à população que não aguenta mais ter água podre na sua torneira que não aguenta mais ter esgoto a céu aberto na porta da sua casa tratamento de esgoto que é algo inerente à dignidade da pessoa humana e que infelizmente essa casa hoje jogou contra obrigado presidente com a palavra o deputado Gustavo Schmidt senhor presidente deputado Max Lemos um amigo que tenho muito orgulho de aprender contigo nosso dia a dia de parlamento e de vida privada também queria dar uma boa tarde a todos os meus pares deputados deputadas servidores dessa casa e também quem está nos assistindo na TV Alérgica hoje foi um dia especial para mim pela minha trajetória política de luta de tudo que a gente vem fazendo desde o primeiro dia do nosso mandato em defender a CEDAI pública estatal indivisível a gente teve os ânimos acirrados no dia de hoje parlamento de forma democrática através da condução do nosso presidente André Siciliano aprovou esse PDL que susta e salva a CEDAI desse leilão covarde desse leilão que é completamente os moldes do edital completamente equivocados com dezenas de itens que até hoje a gente não tem noção da sua total realidade e dizer que o parlamento não tem que divergir natural nosso a gente tem que debater respeito às opiniões alheias mas dizer também que o governador Cláudio Castro também faz um bom governo mas eu desde o início deixei claro para ele que nesse quesito que no quesito privatização da CEDAI eu travaria minha batalha e vou continuar travando até o final como combinado e prometido não só para os servidores da CEDAI mas também para toda a população do estado do Rio de Janeiro a CEDAI é uma empresa lucrativa lucra 1 bilhão e 200 milhões por ano a gente tem visto aí ao redor do mundo dezenas de países Berlim Tóquio demais capitais importantes do globo reestatizando desde o ano de 2000 a gente vê um movimento de reestatização no globo todo porque que o Rio de Janeiro mais uma vez vai na contramão do mundo ora senhores porque que a gente não consegue ver os serviços de trem barcas BRT energia todos que foram privatizados em nosso estado como é que a gente não consegue ver o resultado final disso hoje e a gente está falando de algo muito mais importante que é a água que é vida que nenhum ser humano consegue ficar um dia sequer porque a gente sabe que se a gente ficar um dia sequer sem água dentro de casa a gente começa a brigar com a nossa família começa a ter doença que através disso por isso o saneamento básico é importante no nosso estado porque você evita muito a cada um real investido em saneamento você economiza 3, 4 em saúde pública por isso a água é tão importante para a gente travar essa luta que a gente ganhou hoje a gente ganhou a batalha mas a gente não ganhou a guerra porque o resultado final já está escrachado já está mais do que provado deputado Max Lemos através do serviço precário e de péssima qualidade que as barcas nos oferecem hoje através do serviço precário e ineficaz que os trens e metrôs nos prestam hoje para a nossa população e principalmente através da energia da Light e da Enel que é um preço altíssimo e com serviço de péssima qualidade ora senhores está mais claro do que nunca que a concessão da CEDAI a falácia que falam que a CEDAI vai ser investida em 35 anos 32 bilhões é mentira a gente olha a P5 na Zona Oeste que foi privatizada em 2012 eu tenho um requerimento de informação nessa casa que o presidente André Ciliano precisa assinar questionando o edital de concessão da P5 nada foi feito nada foi investido eu ando pela Zona Oeste e é esgoto vazando para tudo quanto é lado quer mais indícios quer mais fatores para nós todos olharmos que a privatização da CEDAI Max vai ser um engodo e um problema muito maior para o Estado um problema de saúde pública um problema de falta de caixa porque o governador Cláudio Castro está pensando que vai ganhar tantos bilhões na outorga não vai esse dinheiro vai ficar com a União o Estado vai ganhar uma banana desculpe a palavra a gente vai deixar de ganhar de arrecadar que o Estado hoje pega da CEDAI 380 milhões em dividendos dinheiro esse que salva o caixa do Estado num momento de pandemia num momento de crise econômica e eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os pares que estiveram ao meu lado no dia de hoje inclusive o nobre deputado que está presidindo hoje nesse momento a sessão o deputado Max Lemos por estar junto nessa luta que não acabou e a CEDAI tem que ser pública estatal e indivisível muito obrigado com a palavra o deputado Heliomar Coelho nobre deputado Max Lemos que preside fora os trabalhos desta sessão senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes servidores funcionários imprensa companheiros que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que nos assistem pela TV Alérgica eu quero iniciar dizendo o seguinte na primeira década do século passado o executivo municipal do Rio de Janeiro contratou um urbanista francês para fazer o primeiro diretor da cidade do Rio de Janeiro primeiro como diretor da cidade do Rio de Janeiro na década de 20 e esse urbanista era o francês Alfred Agach né e ele cunhou uma afirmação que eu acho muito importante ele 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 simplesmente afirmou o seguinte pegar a água na natureza tratar fornecer as unidades prediais recolhê-la depois de ser vida tratá-la para estar em condições de integrar um corpo receptor natural e devolvê-la ao meio ambiente isto é o que pode ser denominado como ciclo como ciclo fundamental da salubridade pública então veja bem é claro que quando nós defendemos uma empresa como a CEDAI nós estamos exatamente querendo garantir de todas as formas este ciclo da salubridade pública e aqui eu aproveito para render minhas homenagens a luta guerreia das cedaianas e dos cedaianas em defesa não só da sua condição de trabalhador da CEDAI mas em defesa desta empresa que ao continuar pública nós temos a garantia da existência da continuidade da existência do subsídio cruzado subsídio esse que significa também a garantia de contribuição que a empresa dá para a harmonização social no estado do Rio de Janeiro então isto daí é mais do que suficiente e necessário para que a gente defenda de todas as formas que for possível e impossível a não privatização desta empresa nós sabemos perfeitamente o resultado das empresas privatizadas principalmente em relação a empresas de saneamento básico responsável por essa política e sabe porque nós sabemos perfeitamente já foi dito aí por vários oradores da quantidade nos últimos 15 anos cerca de 267 cidades tiveram um sistema de saneamento básico que era privatizado re-estatizado re-municipalizado por que quais as razões exatamente porque as empresas que foram privatizadas é bom que isso fique muito claro elas acarretaram por acarretar tarifas muito altas não cumprimento das promessas feitas inicialmente e operam com falta total de transparência estas são as razões porque a privatização não deu certo nos resultados anunciados e o que fez se voltar ao sistema antigo tornando a responsável pelo saneamento básico pública indivisível e com condições de melhor oferecer os serviços para os usuários deixando eles satisfeitos então nós sabemos perfeitamente que a Assembleia Legislativa a sua composição 70 parlamentares representa a sociedade como um todo e é claro que na sociedade tem aqueles que defendem o Estado mínimo e aqueles que não defendem o Estado mínimo eu sou do lado porque nós temos que ter um lado eu sou do lado daqueles que condena a existência do Estado mínimo a iniciativa privada não é esta maravilha que o tempo todo é dita por aqueles que nela acreditam não não é essa maravilha e já foi dito por oradores que me antecederam a privatização das barcas a privatização dos transportes públicos a privatização da supervia ou seja tudo isto foram privatizados e um grau de reclamações daqueles que são os usuários dos serviços prestados por estas empresas que privatizaram esse serviço quase na totalidade dos usuários a condenação dos serviços prestados de má qualidade a acessibilidade cada vez mais dificultada os transportes por exemplo falta de conforto total para os usuários desse sistema e por aí vai ou seja as empresas privatizadas até agora não deram as respostas que justificaram exatamente a sua tomada de gestão pelas empresas privadas até agora não deu essa resposta positiva só negativa nós tentimos que estar atentos eu vejo e tenho dito aqui que o estado do Rio de Janeiro precisa mudar mais radicalmente o rolo da sua política infelizmente nos últimos anos nos últimos anos infelizmente a política tem sido de forma deliberada de forma deliberada isso é bom que se acrescente a desestruturação da máquina pública no estado do Rio de Janeiro isso é fato é real é concreto a CEDAI já foi uma empresa elogiada por todos pela prestação de serviços o que que de repente ela começa a ser objeto de uma justificativa para dizer que ela não está sendo bem gerida bem administrada porque é pública mas não podemos de forma alguma admitir isso daí que já houve demonstração da administração pública dela da conta do recado ou seja atender a população naquilo que era de sua responsabilidade como prestadora de serviços do saneamento básico para toda a população e nós sabemos que é uma empresa que gera lucro e a empresa que gera lucro para ela ter a continuidade inclusive melhorando a qualidade dos seus serviços a serem prestados tem que existir investimento uma parte do lucro ser investido e a CEDAI há muito tempo que de forma deliberada por uma decisão política de governo não faz esse investimento e é claro que se não é feito o investimento automaticamente ela começa a entrar no processo de deterioração isso é natural é normal se você não investe na manutenção na preservação é claro que a tendência é exatamente os serviços a serem prestados perderem a qualidade deles é isso que acontece então a gente tem que ter de servimento para compreender e entender isso daí os interesses e eu sempre falo eu morei numa cidade onde os serviços de transportes eram público público e a prestação desse serviço deixava os usuários deles satisfeitos não havia igual não é esta reclamação que a gente vê hoje em relação aos usuários dos transportes no estado do Rio de Janeiro não e eu morei nessa cidade é claro veja bem é um serviço que dá lucro e onde existe o lucro um olho do capital isso é bom que diga cresce enormemente querendo tomar conta exatamente deste lucro e é isso daí então de repente o transporte que era público deixou de ser público sendo terceirizado e nesse processo de terceirização passando exatamente para as mãos da iniciativa privada e aí realmente começa a insatisfação por parte dos usuários pela qualidade que deixa de existir na prestação dos serviços então esse é o cuidado que a gente tem quando nós falamos do subsídio cruzado que é uma prática executada realizada pela empresa CEDAI significa o lucro de uma área da cidade que é bom grande parte dele ser investido na garantia dos serviços prestados com qualidade para a população que não tem a condição não tem o poder aquisitivo para o pagamento e fazer com que a empresa tenha o lucro garantido não então é o subsídio cruzado então o que significa você ter uma contribuição para a existência da harmonização social a CEDAI cumpre essa função na medida que ela seja passada para a iniciativa privada a lógica é outra os resultados são norteados norteados pela lógica única e exclusivamente no lucro e esse lucro tem que ser quanto maior for possível mais rápido possível é isso daí é lucro rápido maior e de forma a garantir isso para as empresas então eu acho que existe concepções e aí eu vou concluindo dizer que tem aqueles que defendem a iniciativa privada tudo bem é um direito que lhes assiste vivemos num mundo democrático no nosso país o regime é democrático então você tem esse direito e é assistido esse direito mas também tem aqueles que defendem aquilo que é do interesse público e falar de interesse público significa que na administração de um Estado há que ser observado isto o interesse público deva prevalecer e não o interesse privado então determinadas empresas que são consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro nós devemos garantir que sejam empresas públicas e estratégias por terem serem estratégicas para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e aí a gente tem realmente a capacidade de trabalhar a recuperação econômica do nosso Estado que está se fazendo o tom necessário o presidente André Siciliano hoje praticamente terminou sua intervenção dizendo que no resultado da votação de hoje não há vencedores e vencidos eu acho que isso daí é um procedimento habitual de sua pessoa é de larga generosidade não devem vencedores sim aí é uma coisa natural não vejo nada de mais em ter vencedor vencedores aqueles que brigam que lutam que há muito tempo não abdica do fórum algum de defender a empresa só vai como uma empresa pública nós ganhamos são os vencedores isso daí não significa que você deva demonizar os perdedores não os perdedores que procura aí uma reflexão inclusive saber o que que motivou realmente é participar de uma empreitada onde ele não foi o vencedor então é isso daí e eu vou fechar dizendo o seguinte tudo que aconteceu desde ontem à tarde até hoje pode ficar certo significa a inauguração pelo menos no âmbito do legislativo estadual do Rio de Janeiro ao início da temporada de sucessão do estado do Rio de Janeiro esses são os interesses que fizeram perviar na Assembleia Legislativa o assunto da forma como foi tratada em relação à privatização ou não da empresa CEDAI então é isso daí daqui pra frente pode ficar certo as coisas não vão ser muito diferentes é jogo de interesses os interesses econômicos são poderosos são fortes e eles não largam como eu sempre falo a Goiabaga com a primeira cacateada entendeu não eles vão continuar na luta e nós devemos continuar atentos atentos não podemos deixar um minuto sequer a atenção em relação aos procedimentos desses que querem e advogam exatamente o estado mínimo portanto minhas considerações eram essas muito obrigado e até a próxima semana com um abraço fraterno para todas e para todos com a palavra a deputada Zeidã presidente obrigada hoje foi um momento histórico nosso nessa casa eu escuto agora o nosso vereador Eleomar Coelho é um vereador de luta que eu acompanho há muito tempo e já fui sua eleitora deputada Eleomar e hoje nós aqui tivemos o exemplo do que é o processo democrático de fato o nosso partido Eleomar já foi do meu partido o nosso partido dos trabalhadores o PT sempre lutou em defesa das estatais o PT desde 2017 com esse processo sempre foi contra a privatização da cidade no nosso estado e saímos hoje sim com uma vitória como bem diz o velho Eleomar nosso deputado que me antecedeu agora nessa fala houve sim vencedores o estado do Rio de Janeiro o povo do estado do Rio de Janeiro e os nossos servidores públicos da CEDAI ganham com essa decisão e com essa votação então eu quero muito agradecer e parabenizar não só o nosso presidente André Siciliano que propôs esse projeto para que o estado do Rio de Janeiro possa hoje andar criar e valorizar a estatal não só da CEDAI porque a gente defende que a água é um direito de todos mas também do nosso estado o estado do Rio de Janeiro hoje assim como o país o país não está fazendo isso nós precisamos de um projeto estratégico de desenvolvimento a gente não tem isso e quando lançaram a privatização da CEDAI para tapar um buraco no orçamentário quando lançam hoje um projeto de recuperação fiscal que é cheio e possui muitas irregularidades como diz o próprio ministério público isso só vem fazer com que o estado entre numa inércia o PT sempre esteve ao lado do povo nós sempre defendemos a privatização mesmo na época do Marcelo Alencar naquela época em que privatizaram os trens e a gente está vendo como é que está funcionando hoje a privatização do nosso transporte aqui no estado do Rio de Janeiro do metrô e do Banerj eu acompanhei de perto nessa época a privatização do Banerj e de lá para cá a atual privatização nem mesmo vai ocorrer aqui ela vai se dar muito mais em São Paulo porque o Rio de Janeiro hoje está aquém no processo de desenvolvimento no país e a gente precisa estar levando muita seriedade as discussões que estão sendo feitas nessa casa o presidente André Siciliano tem coordenado tem dirigido aqui na casa o Fórum de Desenvolvimento então quando a gente fala de criar estratégias não só na área de petróleo e gás não só na defesa do serviço público e das nossas estatais dos royalties é uma luta que a gente tem em defesa dos royalties a gente fala de valorizar a nossa classe trabalhadora o Partido dos Trabalhadores tem um histórico de defesa dos nossos sindicatos e da classe trabalhadora organizada e é essa defesa que nós fizemos hoje aqui não só em defesa da estatal não só em defesa da água mas em defesa da classe trabalhadora do estado do Rio de Janeiro e das nossas famílias que precisam ter uma água limpa nas suas residências que precisam de saneamento porque isso faz parte de uma política de saúde pública e o estado precisa dar prioridade não só a questão da saúde porque estamos no momento de pandemia mas ao saneamento em vários municípios do interior nesse momento a nossa posição aqui foi de colocar da gente se colocar contra algumas pessoas que tem posicionamento divergente mas isso faz parte do processo democrático vários parlamentares colocaram isso aqui não há perda não há ganho quem ganha é o estado a discussão ideológica ela vem com referência de um debate que está para muito além inclusive do nosso espaço de poder que é o poder legislativo o debate ideológico o debate que a gente vai construir e pensar para esse desenvolvimento para esse projeto estratégico desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro passa pelo consenso passa pela elaboração de políticas de fato hoje no município de Maricá o prefeito Fabiano Horta por exemplo tem o instituto da C. Ribeiro que discute que estuda que faz propostas de um planejamento de desenvolvimento organizado para o município é disso que eu estou falando e é disso que o estado precisa de planejamento nesse quadro nesse quadro de penura que a gente viveu quando foi proposto ainda no governo Pesão essa privatização em 2016 o estado se encontrava em falência num estado de falência e nós aqui nessa casa enfrentamos bombas enfrentamos a população enfrentamos os servidores tentando entrar nessa casa ouvindo bombas latidos de cães e a polícia ao redor da Assembleia Legislativa foi um momento difícil para todos nós nesse período e hoje eu saio feliz pela conquista que é uma conquista desse voto desse voto em favor da CEDA e uma conquista de todos que participaram desse processo nos submetemos em nome do futuro do nosso povo para não retornarmos a esse quadro anterior de atraso no pagamento dos nossos servidores e não retornarmos a essa paralisia da máquina pública então a gente acreditava que o regime de recuperação fiscal seria prorrogado a União se recusou a fazer isso naquele período editando uma nova lei complementar que é essa lei 178 que a gente tanto discutiu aqui nessa casa incansavelmente então hoje nós demos um chega para isso a CEDAI não pode servir de tábua de justificativa de salvação para o ministro da economia ministro Paulo Guedes que até agora somente gerou milhões de desempregados nesse país é uma falácia dizer que a iniciativa privada vai gerir melhor o poder público a gente sabe que a CEDAI dá lucro a CEDAI tem que ter o seu lucro revertido e temos alguns projetos de lei nessa casa proposto inclusive pelo meu companheiro deputado Valdeque Carneiro do PT para que o lucro seja revertido e investido na própria estatal na própria CEDAI lembramos que a iniciativa privada ela visa o lucro sim e não o bem-estar da população e aí a gente tem visto no mundo na Europa foi citado aqui por algum parlamentar acredito que foi deputado Valdeque Berlim Paris eles estão retomando a discussão da estatização da água do saneamento e a gente dá um passo para trás ou deixamos de dar esse passo para trás em que a gente vê uma proposta de privatizar a água o mundo vai na direção do que nós aprovamos hoje manter a estatização como um bem público o fornecimento de água e saneamento é um bem público é um direito de todos e o que se viu nas experiências pelo mundo tanto na Alemanha quanto na França é que houve uns superfaturamentos contas altíssimas e uma incompetência uma desqualificação do serviço então hoje eu digo que a vitória foi uma vitória nossa uma vitória do povo uma vitória do povo desse estado e que a luta não para por aqui precisamos continuar brigando para que a CEDAI seja tenha toda a sua potência e todo o seu investimento com o olhar do executivo porque eu sou da Baixada Fluminense deputada Lucinha aqui na Zona Oeste eu também tenho muitos amigos e sou frequentadora da Zona Oeste a gente sabe o quanto é difícil o fornecimento de água de uma água de qualidade tanto na Baixada que é de onde vem a origem da nossa água nós fizemos aqui com o deputado Luiz Paulo uma CPI no outro mandato para rever toda essa estação do Guandu mas nada anda então a luta continua quero dar os meus parabéns a todos os servidores da CEDAI que a luta foi muito incansável até aqui e dizer que estamos juntos que todos os deputados aqui que votaram hoje defendendo a CEDAI defendendo o direito a água defendendo os servidores que a gente está disposto a continuar na luta pelo investimento nessa empresa que é uma riqueza do povo do estado do Rio de Janeiro muito obrigado presidente obrigado a todos e parabéns que hoje foi um dia de vitória bom final de semana para todos nós obrigado ô presidente eu sou o deputado Flávio Serafini queria me escrever eu vi que na listinha que a vossa excelência mandou para o grupo não consta meu nome eu tentei me escrever na hora mas era muita gente eu também não vi mas seu nome está na lista vou escrever agora o deputado Flávio Serafini vou escrever agora com a palavra a deputada Mônica obrigada eu ia procurar aqui obrigada Flávio gente boa tarde a todos e todas a gente está realmente muito feliz porque não é simplesmente a vitória de uns contra outros muito pelo contrário é a vitória do estado do Rio de Janeiro do povo fluminense é um momento importante na história do Rio de Janeiro na história do Brasil nós temos uma questão muito delicada em relação ao pacto federativo nós temos uma relação que caminha para um processo de tentativa de submissão do estado do Rio de Janeiro aos desejos da sanha privatista e entreguista de Paulo Guedes na gestão que eu diria muito equivocada de Jair Messias Bolsonaro na gestão da política pública endereçada ao povo brasileiro em especial ao estado do Rio de Janeiro é muito interessante a gente ouvir vários eufemismos ditos aqui ditos também na imprensa em diversos setores de que não não é privatização é concessão não é bem assim nós precisamos avançar modernizar as nossas empresas o estado não tem capacidade de gestão e a gente tem um exemplo muito nítido do que memória técnica compromisso com a coisa pública responsabilidade com a vida dos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras pode promover por exemplo com o que a gente viu no campo da saúde pública por exemplo deputado Flávio Serafim se temos vacina é porque servidores e servidoras da saúde cumpriram o dever e a responsabilidade com a coisa pública com a vida das pessoas quando a gente defende uma empresa pública como aqui muito bem dito desde a primeira intervenção com o deputado Luz Paulo passando pelo deputado Eliomari e agora deputada Zeidã que me antecedeu vereador lembrando inclusive no ato falho da deputada Zeidã a forma aguerrida com que o vereador então vereador Eliomar se portava na câmara de vereadores em defesa da cidade do Rio de Janeiro eu pude acompanhar do outro lado como militante do movimento popular de favelas na disputa pela questão urbana na cidade do Rio de Janeiro e que impactava diretamente na vida da população favelada periférica que hoje segundo o censo se a gente for falar de censo são praticamente dois milhões de pessoas vivendo já em condições extremamente precárias num momento crucial para o estado do Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo em que a gente passa por uma pandemia a gente não observa os mesmos esforços a mesma energia a mesma força de construção de arco de alianças para garantir a vida das pessoas para garantir que a gente diminua o impacto com a falta de água por exemplo com os problemas que a gente vem amealhando nos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro a gente não vê essa mesma energia por parte de alguns setores inclusive de alguns parlamentares a gente precisa de fato garantir que as nossas empresas elas caminhem de modo a garantir uma política pública efetiva eficaz eficiente não estamos aqui dizendo que a CEDAI não tem problemas não ouvi de nenhum deputado e nenhuma deputada que não há contradições em relação a CEDAI são muitas as contradições e essas contradições estão postas por conta das gestões que a empresa veio sofrendo e essa é a palavra ao longo dos anos e isso eu posso dizer como alguém que tem experiência na luta pela água desde mais terra idade não só eu como milhares de pessoas que sofre com a divisão social desigual da distribuição de água aqui na capital principalmente no estado do Rio de Janeiro sofre sem o saneamento adequado com doenças de veiculação hídrica como hepatite por exemplo a deputada Renata Souza sempre fala da sua própria experiência em relação à hepatite que contraiu por conta de veiculação hídrica da doença a gente não está dizendo que não tem problemas e contradições muito pelo contrário a gente quer que ela se mantenha pública indivisível sobre os auspícios da população fluminense para que a gente garanta pressão para que ela seja de fato a empresa que ela pode ser 312 cidades no mundo reestatizaram a água já foi falado aqui Berlim La Paz na Bolívia praticamente todo mundo aqui quem não viu deve ver o documentário sobre o que foi a luta em defesa da água pública por parte dos povos originários na Bolívia a luta do povo a gente precisa garantir que essa casa se responsabilize não só pelo que a gente vota agora mas pelas consequências futuras do que a gente decide aqui terão na vida da população fluminense sobretudo na população mais pobre que já está numa condição dramática em pandemia nós deveríamos estar aqui lutando para que o governo federal pudesse de fato garantir ao estado do Rio de Janeiro que pudesse se recuperar de fato que pudesse garantir um plano de contingência era isso que o governo do estado do Rio de Janeiro deveria estar construindo em diálogo com a União era isso porque nós aqui nessa casa guardadas as devidas proporções as diferenças ideológicas e sim eu ouço aqui uma balança não pode ter ideologia o que mais existe na política historicamente são ideologias pelo amor de Deus isso aqui é casa política não vamos politizar isso não vamos politizar aquilo então a gente tem que entregar o cargo se eu não quero politizar o debate porque o debate é político eu me candidatei como política para discutir política parlamento é lugar de politizar os assuntos e os temas em sociedade gente não existe outro dia o deputado Eleon Marcoelho falou isso aqui extremamente irritado daqui a pouco a gente vai ter que votar projeto de resolução para fazer curso para deputado que chega a aprender que aqui é uma casa política e que se politizam os debates porque a gente produz leis que vão se transformar em política pública gente e esse é um debate que tem que ser extremamente politizado porque ele está politizado desde o início se vão haver trocas de favores relação fisiológica de nomes afins em relação a empresa é preciso que essa casa fiscalize porque o poder legislativo tem a prerrogativa de fiscalizar as ações do executivo mas o que a gente está garantindo hoje aqui é que se debata uma concessionária pública que garanta a possibilidade principalmente nesse momento de pandemia deputados e deputadas aqui que a gente possa diminuir o impacto da falta de água regular para as pessoas que já estão em condição extremamente precária a gente garanta que haja um trabalho técnico responsável que haja reinvestimento dos lucros da empresa na própria empresa que se garantam obras de saneamento como se tentou fazer alguns anos atrás por exemplo com um projeto que foi construído a partir de uma memória técnica por funcionários de carreira por engenheiros experientes construído em diálogo com a sociedade civil que foi o programa Água para Todos que foi destruído por disputas políticas politizarem que a gente possa garantir que essas obras consequência do reinvestimento dos lucros da empresa possam gerar mais trabalho e renda e desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro possa garantir insegurança e menos injustiça ambiental possa garantir agricultura familiar possa garantir que a gente tenha de fato um processo mais justo na distribuição de água no tratamento da água e no tratamento dos recursos que a gente tem enquanto estado e a gente vem aqui muito feliz com essa vitória que não é vitória sobre as pessoas porque é para todos nós e todas nós parece que as pessoas vestem uma capa de parlamentar viram super heróis viram semideuses semideusas e esquecem que nós somos cidadãos e cidadãs desse estado claro claro que alguns com mais privilégios do que outros infelizmente a nossa sociedade que caminha cada vez mais para um capitalismo de barbárie que privilegia como disse aqui o deputado Valdeck e descaradamente diz que o sistema único de saúde está garantindo que as pessoas vivam muito não é à toa que a gente tem um governo que entrega para a gente 400 mil mortos no dia de hoje 29 de abril de 2021 de um presidente que reclamou que matou-se pouco na ditadura civil empresarial e militar nesse país por isso ele agora sacia sua sede de sangue com 400 mil mortos e queria saciar ainda mais a sua sanha privatista e a sua sede com a água do povo do estado do Rio de Janeiro derrotamos por hora disse muito bem o deputado Gustavo Schmitz não ganhamos a guerra ainda essa é a guerra do estado do Rio de Janeiro vou usar essa metáfora aqui estamos em guerra sim querem destruir o estado do Rio de Janeiro e querem destruir não são entidades são pessoas que estão no poder que tem nome endereço CPF que tem registro eleitoral que foram legitimamente eleitos apesar de artifícios que um dia saberemos exatamente quais usaram para isso para ludibriar o povo brasileiro nós estamos aqui hoje deputado Carlos Mink muito felizes repito mais uma vez não porque ganhamos de outras pessoas ou de outros parlamentares que aqui se opuseram ao que nós defendíamos e defendemos ganhamos hoje de uma gestão fraudulenta criminosa mentirosa que tem a capacidade de vir a público e debochar de pessoas sufocando em decorrência da covid que tentam brindar sobre o desespero de pessoas que querem só ter acesso a água e ao saneamento então agradeço você concedeu uma parte deputada não é porque vossa excelência me lembrou de um ato falho eu no meu discurso que ele antecedeu eu usei o verbo errado então gostaria de fazer a correção é digo que tanto o PSOL partido dos trabalhadores o partido comunista do Brasil o PDT nós temos partidos de esquerda é posso ter esquecido o PSB é partidos de esquerda que tem em conjunto lutado muito em defesa não só da CEDAI mas de toda essa questão da política de saúde política pública para o estado do Rio de Janeiro para defender o nosso povo tão sofrido nas periferias na Baixada e eu no início da minha fala disse que o partido dos trabalhadores sempre foi a favor da privatização foi um erro do verbo partido dos trabalhadores aqui com a nossa bancada tanto com o deputado Valdeck deputado deputado André Ciliano aqui nesse posicionamento nós somos contra a privatização da CEDAI e contra qualquer tipo de privatização nesse momento que vai enfraquecer a economia do nosso estado muito obrigada deputada Mônica parabéns pelo seu discurso para finalizar deputado Max querido amigo presidindo essa sessão ainda eu gostaria muito reforçando aqui de agradecer aos que até agora garantiram essa vitória com muita luta muitas reuniões muita discussão com os trabalhadores e trabalhadoras servidores públicos e servidoras públicas da CEDAI os partidos de esquerda mesmo aqueles que não são dos partidos de esquerda mas que entenderam deveriam agir de forma republicana em defesa do estado do Rio de Janeiro nesse dia histórico entramos para a história digo com toda certeza deputado Rubens Bom Tempo podendo dormir em paz com tranquilidade de que fizemos o que era necessário nesse momento fazer e o que para nós aqui era o certo parabéns ao deputado André Siliano pela coragem também de se desculpar mas somos seres humanos e também afeitos às paixões a política também é uma paixão com aquilo que a gente acredita e defende então quero parabenizar essa casa até os que se sentiram perdedores não são são ganhadores enquanto cidadãos e cidadãs desse estado do Rio de Janeiro que garante um marco histórico de que aqui sim a gente não tem um consórcio como o Nordeste né vamos sonhar com um consórcio Sudeste mas aqui no estado do Rio de Janeiro tem homem tem mulher com brilho dentro do parlamento para defender o estado do Rio de Janeiro as suas empresas e o seu povo aqui tem mulher e tem homem com muita sede de justiça por um estado de coisas e por uma sociedade um projeto de sociedade que seja mais justo menos desigual e que avance na defesa da vida de toda sua população seguimos em luta porque ganhamos a batalha e não a guerra mas vai ter batalha e a gente está aqui no front na linha de frente deputada Zaidan para seguir lutando por justiça igualdade e diversidade deputado Carlos Vink muito obrigada com a palavra a deputada Adriana Baltazar presidente Max obrigada por essa oportunidade prometo que eu vou ser breve pelo adiantar da hora e eu queria dizer que eu tenho absoluta certeza que quando o presidente André Siciliano propôs esse PDL foi com a intenção que é a minha inclusive de pensar acima de tudo no estado do Rio de Janeiro pela conduta dele aqui na casa eu tenho absoluta certeza que o que prevaleceu foi a intenção de procurar o melhor regime de recuperação fiscal para o Rio de Janeiro isso não resta dúvida para mim a respeito disso mas eu não posso ser a favor desse projeto de decreto legislativo essa casa votou recentemente tanto se falou aqui de respeitar a votação de respeitar o resultado essa casa votou recentemente pela privatização da CEDAI e quem dera nós estivéssemos de fato privatizando a CEDAI é preciso que a gente esclareça para a população que o que está sendo a favor nesse momento é da concessão de alguns serviços da companhia por empresas privadas tanto se falou também presidente Max de lucro de lucro de lucro que lucro lucro quem está lucrando a CEDAI é lucrativa lucrativa para quem porque se não está sendo entregue o serviço se não está tendo investimento que lucro é esse uma coisa que foi unânime aqui na casa hoje também é de que a população mais vulnerável continua sem receber água e saneamento que é básico realmente para a educação para a saúde para o bem-estar social que é o que a gente preza nesse momento também mas se não estão recebendo que lucro é esse que serviço é esse que está sendo prestado que está se fazendo tanta questão de se garantir então eu acho que votar para retroceder num acordo é afastar investimento para o Rio de Janeiro é um tiro no pé e quem está perdendo hoje não é esse ou aquele deputado porque concordo com a deputada que me antecedeu quando a gente é eleito a gente é eleito para politizar num bom sentido os debates a gente é eleito para politizar as questões e para trazer para brigar por ideias que nos elegeram portanto não são nossas são dos milhares de votos que a gente recebe mas precisamos então esclarecer falar aqui a verdade se falou tanto dos 400 mil mortos e o que que era básico uma das coisas mais básicas para evitar essas mortes água e sabão que muitos não estavam recebendo nas suas residências quando tem residência então eu não posso deixar não podia deixar de falar e os últimos serão os primeiros né presidente nesse sentido é de manifestar aqui o meu voto é o meu posicionamento que é nesse momento exatamente pelas pessoas mais vulneráveis do meu estado Obrigada presidente Com a palavra o eco deputado Carlos Mink Boa tarde presidente Peraí deixa eu deixa eu desligar tudo aqui Boa tarde presidente deputadas deputados trabalhadores da CEDAI povo do Rio de Janeiro Bom já falaram muitos deputados e deputadas e eu concordo com a maior parte deles falando da coragem do nosso presidente André Siciliano da defesa dos interesses do Rio de Janeiro da possibilidade de uma empresa pública cumprir esse serviço não vou repetir esses argumentos né ouvir Eleomar Coelho meu companheiro ouvir Mônica Francisco Zeidan ouvir Valdeck dando uma aula para nós todos sobre essas questões vejo que Flávio Serafini está inscrito aqui depois e naturalmente vai desenvolver argumentos ele conhece muito esse assunto o que eu vou falar vou falar o seguinte primeiro há uma questão os deputados que votaram hoje esse decreto há dois grupos há um grupo que defende a CEDAI pública e há um grupo que defende a economia do Rio de Janeiro se bem que os que defendem a CEDAI pública entre os quais eu também defendemos a economia do Rio de Janeiro mas há um grupo que está na linha do presidente André Siciliano de dizer que isso só será possível depois que o governo federal reconheça o novo regime do Rio de Janeiro e não paire sobre nós essa espada no pescoço bom então são dois assuntos um o Rio de Janeiro está sendo expoliado maltratado ignorado explorado pelo governo Bolsonaro e pelo ministro Guedes o Guedes é tão sensível que a última dele foi culpar a falta de medicamentos as pessoas que teimam em viver mais de 90 anos 100 anos eu não sei se ele aprendeu isso quando serviu ao regime do Pinochet no Chile o que ele está propondo que as pessoas vivam menos para usarem menos os serviços de saúde de assistência desde o meu companheiro Rubens Bontempo que é médico um gestor excepcional e um socialista histórico deve estar arrepiado com essa frase do ministro Guedes culpando as pessoas apesar desse governo aliás as pessoas no Brasil não estão vivendo mais Serafine estão vivendo menos diminuiu um ano a expectativa de vida depois de que o Bolsonaro ou o Bolsovírus transformou o nosso país numa bomba atômica virótica uma ameaça ao planeta só recentemente ultrapassada pela Índia mas é uma bomba atômica já exportou a nossa variante do vírus para 42 países logo ele bom tempo que era contra a globalização conseguiu globalizar o nosso vírus mas então voltando ao nosso tema o Rio está sendo maltratado por um governo insensível um governo excludente um governo incompetente que não resolveu a questão do Covid muito ao contrário acentuou e não resolveu a questão da economia não tem plano de desenvolvimento e dentro disso o Rio é sacrificado bom tem a questão da CEDAI muitos falaram e eu vou falar também eu fui constituinte estadual fui relator da constituição estadual coloquei na nossa constituição estadual de 89 o princípio do prévio tratamento primário do esgoto antes do lançamento no corpo receptor coloquei na constituição o princípio de obrigar todas as empresas não só a CEDAI a divulgarem periodicamente a qualidade da água que nós recebemos nas torneiras muito importante bom tempo sabe que a principal causa da mortalidade infantil são as mortes por veiculação hídrica ou seja água contaminada muito bem a CEDAI a Mônica Francisco falou muito bem a CEDAI quer dizer uma coisa são os trabalhadores e os técnicos da CEDAI são nossos companheiros da luta pela água pela vida e pelo saneamento outra coisa são as direções da CEDAI e como os governos manipulam a CEDAI e pegam todo o dinheiro da CEDAI para a caixa única então por exemplo teve um presidente da CEDAI no tempo na primeira crise da Giosmina né Eliomar e Serafine bem lembram bom tempo ainda não estava aqui conosco nós pusemos ele para correr Serafine saiu fugido da Assembleia depois ele caiu isso mostra que nós não compactuamos com os malfeitos da presidência ou da direção da CEDAI nós sempre estamos do lado da ecologia do saneamento e dos trabalhadores não confundir direção da empresa e governo com o corpo funcional os seus engenheiros e a importância de um serviço público eu sou daqueles que sempre fui socialista desde que me conheço mas sempre foi um crítico da CEDAI eu consegui Serafine há 20 anos atrás um áudio de um diretor da CEDAI mandando falsificar os dados de qualidade da água ganhei uma ação contra ele ele foi exonerado mandava botar ele falando põe colimetria zero em 18 municípios que estavam com água com coliforme na torneira então eu estou refutando aqui o argumento de alguns deputados dizendo que nós nunca criticamos as deficiências da empresa sempre criticamos sempre cobramos a transparência dos dados da água o tratamento de esgoto São João tem 0% de tratamento de esgoto vários municípios da Baixada tem 2, 3, 5% de tratamento sempre lutamos contra isso exigimos o cumpra-se o dinheiro do FECAM e para saneamento devo ter entrado com mais 12 representações no Ministério Público a cumprir Eliomar e Bom Tempo esse preceito constitucional então eu até acho e muitas vezes eu faço esse comentário em relação a nossa esquerda centro-esquerda esquerda democrática eu acho que por razões às vezes corporativas nós não apertamos tanto a CEDAI quanto deveríamos ter apertado para ela corrigir suas falhas se nós tivéssemos conseguido corrigir vários desses problemas o apoio de vários setores da imprensa e de alguns setores da população a privatização não seria tão grande assim a CEDAI seria uma companhia muito melhor se nós tivéssemos corrigido isso não significa eu votei sempre contra a privatização mas isso não significa subscrever os erros da CEDAI outra coisa quando eu estive na Secretaria do Ambiente nós passamos o saneamento de Barra Recreio Jacarepaguá Bom Tempo em seis anos na época Victor era presidente da CEDAI nosso parceiro nós passamos o percentual de tratamento de esgoto dessa bacia de 10% para 60% quantos desses recursos foram investidos pela própria CEDAI Serafine zero foi tudo dinheiro do FECAM 100% dinheiro do FECAM do meio ambiente tá bom é para isso a gente colocou o FECAM exatamente para isso mas é claro que a CEDAI também tinha que entrar com recursos não entrou porque o governo metia a mão nesse dinheiro para a caixa única do governo nós em sete anos passamos o tratamento de esgoto em torno da Baía de Guanabara de 2008 a 2013 de 16% para 48% como? pegando o dinheiro do FECAM investindo em rede elevatórias que são bombas que levam esgoto de um bairro até a estação do tratamento conexões no passado vários governos fizeram quatro estações de tratamento Alegria Pavuna Sarapuí São Gonçalo durante 13 anos bom tempo ficaram secas sem tratar um mísero litro de esgoto por quê? porque os governos pegavam o dinheiro do FECAM e investiam em asfalto e outras coisas que rendiam mais culpa dos trabalhadores da CEDAI não culpa da empresa pública não mas o resultado o resultado melhorou agora? melhorou o resultado muito ruim então quando a gente esteve no governo a gente pegou todo o dinheiro do FECAM e pôs para fazer rede e o nível de tratamento triplicou em seis anos de 16 para 48 mas isso é muito pouco quando a gente diz que trata 48 a gente está falando nove milhões de pessoas 52% do cocô chega em Natura na Baía de Guanabara não é bom é inaceitável então vamos separar primeiro defender a economia do Rio contra a chantagem de Salles e Bolsonaro não há dúvida estamos com André Siciliano segundo CEDAI Pública terceiro melhorar a CEDAI melhorar a CEDAI eu sempre fui crítico das direções olha a gente lutou Serafino e Bom Tempo lutamos muito para a CEDAI ser regulada ser sujeita a uma agência reguladora é claro que a Genersa não é uma boa agência tem que melhorar muito mas a CEDAI era uma das duas empresas de água e esgoto do país que não eram submetidas a uma agência reguladora a agência reguladora diz olha tem 30% de desperdício de água a cada ano tem que diminuir 8 ou 9% desse desperdício tem só 4% de cobertura de esgoto a cada ano tem que ampliar 10, 15, 20% e cobrar porque que a CEDAI não os trabalhadores porque que as presidências da CEDAI e os governos resistiam tanto a submeter a CEDAI a uma agência reguladora não queriam ser regulados não queriam ser fiscalizados queriam continuar se apropriando do dinheiro da CEDAI do lucro da CEDAI para uma caixa única e fazer com que a empresa deixasse de cumprir os seus preceitos legais e constitucionais então a minha fala é clara sempre do lado dos trabalhadores sempre do lado do saneamento sempre do lado do Rio de Janeiro contra essa maldade essa chantagem e sempre do lado de criticar presidências e governos por não fazerem a CEDAI cumprir aquilo que ela deveria cumprir que isso nos sirva de lição se nós conseguirmos de fato barrar essa privatização vamos unir esforços para melhorar a CEDAI melhorar a qualidade favorecer os seus engenheiros o seu corpo técnico uma das coisas que fizeram no meio da crise da Giosmina foi demitir 42 engenheiros antigos que tinham a memória da empresa a pretexto de fazer economia moral da história um caos uma lambança total e absoluta quem sabe bem dessas histórias é o Wagner Victor que foi um bom presidente nós fazemos uma boa dobradinha fizemos o Sena Limpa para limpar as praias eu colocava recurso para se dar a investir na Baixada em Jacarepaguá o Victor o Victor me chamava de banqueiro verde da CEDAI porque eu pegava o dinheiro do FECAM e botava para o saneamento ele pode dar esse testemunho então era isso que eu queria falar não em substituição ao que meus bravos companheiros e companheiras falaram antes adendando algo que é da experiência de quem colocou esses preceitos na Constituição que fui secretário coloquei muito recurso aí e o governo não deixava a CEDAI investir nesses pontos por isso a gente botou da Assembleia um presidente da CEDAI para correr aqui que deu uma explicação imbecil sobre a Giosmina e ainda demitiu 41 engenheiros que tinham a memória da CEDAI esse é o meu depoimento pela eficiência das empresas públicas por mais transparência por controle social delas sim não vamos compactuar com erros com poluição com desperdício nunca e sempre do lado dos trabalhadores com coerência parabéns André Siciliano parabéns companheiros da esquerda da centro-esquerda da democracia e da independência não ceder a chantagem de um governo federal que destrói a Amazônia enterrou o Brasil nessa crise provocada por ele próprio por um obscurantismo e por uma omissão inaceitável com a palavra o deputado Rubens Bom Tempo Sr. Presidente deputado Flávio Serafini meu líder Carlos Mink grande referência na área do saneamento no nosso estado e eu vi com muita atenção tudo que que vossa excelência colocou e realmente hoje eu tenho algumas questões que eu gostaria de levantar primeiro é que eu acho que todos nós hoje ganhamos ganhamos porque nós debatemos isso é muito importante porque isso é a alma do parlamento o parlamento precisa do debate para poder se alimentar porque nós precisamos nos alimentar do debate das contradições porque é só através das contradições é que a gente consegue encontrar os caminhos para que a gente possa encontrar as melhores soluções então isso é importante o debate acontecer eu queria dizer para vocês que eu fui prefeito três mandatos numa cidade que tem 80% do seu esgoto tratado hoje e muita gente diz se refere como se fosse um marco da iniciativa privada o que não é verdade não é bem assim a iniciativa privada que assumiu o serviço de água e esgoto na cidade de Petrópolis no final dos anos 90 utilizou grande parte do recurso público para poder fazer os investimentos ou seja isso é uma prática muito comum aqui no nosso país quando você percebe que fazem privatização e as empresas que depois passam a fazer a gestão da coisa pública pegam dinheiro emprestado no BNDES para poder fazer os investimentos ou seja o próprio arcabouço jurídico acaba dificultando que o ente público capte recurso para poder dificultar os seus investimentos para justificar de alguma forma sua incompetência e privatizar o serviço que é tão essencial por exemplo como que é a questão da água e do esgoto então é algo que tem que ser é muito muito discutido outra questão é a presença do poder público como o poder concedente porém o poder que tem que não só fiscalizar supervisionar e direcionar os investimentos não pode simplesmente aceitar aquilo que está num edital lá de trás que coloca no papel muita coisa que no campo real não é executivo e temos que fiscalizar de perto lá em Petrópolis eu fiz essa fiscalização de perto tive que inverter diversos projetos que não estavam fazendo parte do escopo inicial para serem contemplados as regiões que mais necessitavam não só de água como também do esgotamento sanitário porque a iniciativa privada não quer colocar água não quer colocar esgoto nos territórios mais afastados naquelas regiões mais pobres nas comunidades mais vulneráveis porque não tem lucro isso é uma realidade lá nós implantamos querido Miki os biodigestores nós construímos uma rede de biodigestores nas comunidades principalmente as comunidades mais altas que acabam recebendo o esgoto por gravidade e fazendo todo esse tratamento e fizemos isso tudo com o dinheiro deles porque não estava presente no escopo da privatização e eles tiveram que fazer então tem que ter gestão que é o que você muito bem cobra por parte da CEDAI que tem que melhorar e muito não tenha dúvida nenhuma disso é incompatível com o século 21 inconcebível nós aceitarmos que hoje a Baixada Fluminense a Zona Oeste as favelas da região metropolitana não recebem água de qualidade e esgotamento sanitário nós temos que fazer essa cobrança sempre mas nós temos que fazer essa cobrança também para todos nós nós temos que incluir sim a CEDAI na questão da fiscalização das agências reguladoras do nosso Estado tem que ter plano de meta para ser cumprido sim e tem que punir os gestores que não conseguem atingir esse plano de metas claro isso é gestão de alguma forma profissional eu não tenho nada contra o capital privado desde que entra o capital privado eu não fico utilizando o capital público fingindo que é privado nós temos na CEDAI uma empresa de economia mista tem várias empresas de economia mista aqui no Brasil que abriram seu capital em bolsa e venderam algumas ações e com isso permitiram inclusive a participação do capital privado para fazer investimento para fazer mais controle social tem vários países na Europa que tem esse modelo híbrido eu não tenho aqui qualquer tipo de preconceito porque qualquer tipo de preconceito não é bom nós sabemos muito bem disso agora aqueles que ficam defendendo a privatização a qualquer preço como se fosse um dogma do capitalismo eu faço questão aqui de lembrar que daqui a dois anos dois anos nós estaremos fazendo 25 anos da privatização da SEG da companhia estadual de gás e eu quero fazer uma pergunta para você querido Miki e nós já estamos na política há muitos anos o que a SEG fez nesses últimos 25 anos em termos de investimento aqui no nosso estado que lá atrás quando foi privatizada a ideia era que fosse levado gás para 65 municípios que seria realmente uma nova energia para as nossas empresas energia limpa que vai por aí a fora uma mudança da matriz energética e hoje nem metade disso foi cumprido o nosso interior grande parte até hoje não chegou gás eu como prefeito na nossa cidade de petróleo eu consegui levar o gás natural subir a serra só Deus sabe como um amigo sabe disso agora é importante a gente fazer essa revisão e cobrar realmente da companhia estadual de gás e levar à tona jogar luz nessa discussão para o povo ver o que aconteceu com a privatização do gás no nosso município no nosso estado é isso que a gente tem que fazer acabar com essa ideia de que a privatização vai resolver todos os problemas isso é uma mentira uma grande mentira e a gente precisa fazer o debate com seriedade com honestidade pensando realmente no povo isso a gente não pode abrir mão em hipótese alguma e eu queria muito aqui dizer que eu estou muito feliz hoje pelo nosso presidente André Siciliano que percebeu junto com vocês os deputados mais antigos lá de 2017 que existia sim uma garantia uma garantia para que o estado do Rio de Janeiro pudesse assinar um regime de recuperação fiscal e esse regime de recuperação fiscal ele poderia ser muito bem prorrogado por mais três anos e como o governo federal através da sua burocracia ter má vontade novamente com o nosso estado e agora isso não pode ser usado como pretexto para poder privatizar para poder fazer uma concessão por 35 anos e lá na frente depois vai ser prorrogado por mais 50% vai há mais de 50 anos então gente são essas questões que eu queria trazer acho que com isso eu estou contribuindo para o debate não tem qualquer tipo também de preconceito ao capital estrangeiro mas eu acho que o capital estrangeiro não pode também atuar em serviços essenciais eu acredito que foi um grande erro também da privatização da SEG não dá para aceitar que o espanhol milhas e milhas e milhas distantes vai estar conseguindo administrar o seu negócio aqui da melhor maneira possível não adianta que ele me enganasse não adianta então eu queria dizer para todos vocês que hoje é um dia importante para todos nós principalmente para o parlamento que fez o debate né e tenho certeza que vai ser difícil segurar eles vão entrar para a justiça vão tentar encontrar algum subterfúgio vão tentar passar o trator mas fica aqui a mensagem a mensagem que é o mais importante tem massa cinzenta no parlamento tem gente que pensa tem gente que contribui para o debate verdadeiro e aqui ninguém é vaquinha de presépio que o mais importante é que somos homens e mulheres que estamos aqui lutando pelo maior interesse que é o interesse do povo no estado do Rio de Janeiro abraço para todos vocês obrigado obrigado deputado Rubens bom tempo com a palavra o penúltimo escrito temos o deputado Eurico Júnior agora e o deputado Flávio Serafini que já está encerrado todas as inscrições com a palavra o deputado Eurico Júnior senhor presidente deputado Max Lemos eu tenho três coisas importantes aqui a colocar a primeira delas aproveitando a fala do nosso prefeito eterno prefeito de Petrópolis Rubens Bom Tempo atual deputado em relação a SEG eu fui prefeito junto de partido Alferes fui prefeito de Vassouras sonhamos com gás na época ficamos animados quando a privatização colocava que 65 municípios ex-prefeito Max e atual deputado seriam contemplados vimos a Rosinha levar governadora Rosinha levar o gás ali a engenheiro Paulo de Fronten ficamos na expectativa de que com a privatização esse gás chegaria a Mendes chegaria Vassouras chegaria Miguel Pereira chegaria a partir do Alferes para que aqueles municípios do interior também pudessem atrair indústrias assim como fez Três Rios que se utilizou de um City Gate na tubulação que vinha justamente de Miguel Pereira de Vassouras de Partido Alferes passava em Andrade Pinto indo para a Rio das Flores para ir para Betins fez um City Gate ali e levou gás para atender Paraíba do Sul e Três Rios e o que aconteceu com Três Rios foram mais de 500 indústrias colocadas mais de 10 mil empregos diretos gerados ali o gás ele cumpriu a expectativa e os pequenos municípios ficaram todos na promessa da privatização de atender 65 municípios e nada aconteceu então eu faço também minhas as palavras do deputado Rubem Boutempo devemos sim até analisar investigar essa privatização da SEG que vendeu um sonho e entregou uma realidade totalmente diferente aqui hoje os outros dois assuntos meu presidente é sobre o regime de recuperação fiscal e do e o decreto legislativo 57 de 2001 e também por hoje 29 de setembro ser aniversário do ilustre patiense autor do maior poema do mais belo poema do nosso Brasil Joaquim Osório Duque Estrada o autor da letra do hino nacional brasileiro eu queria antes de falar o texto sobre os 151 anos de Joaquim Osório Duque Estrada dizer que nesses seis meses que eu estou aqui eu via uma afinidade enorme e que me deixava muito feliz de um grande líder da nossa região deputado André Siciliano com que é de Paracambia de Mendes de toda aquela nossa região ali com o nosso governador do estado do Rio de Janeiro interino Cláudio Castro isso me deixava feliz que eu falava agora o governo vai agora esse estado do Rio vai essa integração essa união vem somar a gente acompanhou e o regime de recuperação fiscal ele terminou justamente no período que eu entrei aqui dia 2 de outubro eu vi a luta do nosso presidente André Siciliano todos nós vimos indo para Brasília indo ao Supremo Tribunal Federal até conseguir eliminar que durou seis meses não é isso senhor presidente e garantiu o regime já que em setembro deveria ter sido assinado o novo regime de recuperação fiscal e não aconteceu chegamos foi uma grande vitória do nosso presidente do parlamento e consequentemente do nosso governador Cláudio Castro vimos em fevereiro terminar essa liminar e em março o governo federal começar a cobrar pegar o dinheiro do estado do Rio de Janeiro da que o estado deve a união e que o regime prorrogava por mais três anos para que não fosse pago e somente em março foi um bilhão e duzentos que o governo federal retirou do estado do Rio de Janeiro aonde ia parar e o governo federal não assinava o novo regime vi na atitude do presidente André Siciliano quando junto com a mesa organizou o decreto legislativo 57 de 2021 a grande oportunidade do Rio conseguir o novo regime de recuperação fiscal só que mais justo com a realidade nossa eu não consigo ver eu fui três vezes prefeito fui duas vezes presidente de uma empresa grande como a Ceasa não consigo ver como pode um governo administrar um estado tão importante como o Rio de Janeiro sem dar aumento há nove anos ao professor sem dar aumento aos policiais para combater o crime organizado para combater tudo de errado que acontece como não dar aumento àqueles que estão salvando vidas na linha de frente da saúde médicos enfermeiras todos os profissionais de saúde do estado há anos e anos nem o reajuste da inflação os aposentados que se aposentaram com o índice que na aposentadoria já tinham direito à progressão e não receberam a progressão estão aí cada mês que passa perdendo dinheiro daquilo que eles têm direito por causa do regime de recuperação era a oportunidade e eu o senhor foi prefeito deputado Marques e sabe que o Fundeb é que paga os profissionais de educação o Fundeb não deixou de vir para o estado o estado recebe o Fundeb tem recurso para fazer o pagamento dos professores mas o regime impede que o governador possa cumprir a lei pelo menos reajustando são nove anos sem reajuste e eu vi a grande oportunidade através desse decreto da gente fazer um diálogo ao poder legislativo do estado do Rio de Janeiro o governo do estado com o governo federal para sanar algum desses problemas não é possível fazer um regime e só o Rio de Janeiro tem esse regime de impedir pelo menos o reajuste da inflação não dá daqui a pouco eles estarão ganhando menos que salário mínimo os profissionais da saúde da educação da segurança pública e tantos outros profissionais do estado isso tem que ser discutido aí o que acontece eu fiquei triste quando ontem aqui na sessão houve o racha como no parlamento no nosso parlamento eu vi a grande oportunidade que o nosso parlamento estava dando para o governo estadual de fazer esse novo regime de recuperação fiscal não via não sentia boa vontade do governo federal em fazer isso mas eu via que a oportunidade era em cima desse desse decreto legislativo e a gente viu um grande racha 35 defendendo 35 não defendendo que foi o resultado da eleição a gente podia ter os 70 brigando pelo estado 70 brigando pelo estado e já saiu publicado de que esse decreto mesmo sendo aprovado o governo vai manter a o leilão de privatização ou de concessão conforme o termo amanhã isso me entristeceu muito e eu queria deixar registrado aqui eu sempre minha vida inteira desde que fui vereador em 1982 no município de Vassouras prefeito de Patio 89 defendi a CEDAI e os servidores da CEDAI acredito na CEDAI acredito no potencial que a CEDAI tem e como ela pode transformar bairros vilas cidades colocando água e saneamento mas senhor presidente agora eu quero falar é dos 151 anos do nosso pra encerrar dos 151 anos do mais ilustre dos patienses não posso deixar de passar em branco nesse dia 29 de abril o aniversário dos 151 anos de mais um ilustre patiense refiro-me a Osório Duque Estrada autor da letra do hino nacional membro da academia brasileira de letras ABL que nasceu em Patidoférez então distrito do município de vassouras em 29 de abril de 1870 nessa data não por acaso também se comemora os 15 anos da academia de letras de Patidoférez que leva o nome de Joaquim Osório Duque Estrada inspirada inspirada em sua obra e símbolo de qualidade e da observância da produção cultural da região centro-sul fluminense atualmente presidida por Edmilson Lira para que todos possam conhecer um pouco da história de Osório Duque Estrada resumo aqui a sua biografia publicada no site da ABL eu não vou ler todo o texto para não continuar mas gostaria que as pessoas interessadas em conhecer a história de Joaquim Osório Duque Estrada possam entrar e na biografia publicada no site da ABL para ver o quanto esse patiense foi importante para o povo brasileiro tá senhor presidente muito obrigado e vamos lutar para que a gente possa unir novamente o nosso parlamento com o governo do estado e brigarmos por um estado mais justo um estado que atenda mais a necessidade do nosso povo o presidente ao encerrar a sessão já deixou mostrando que ele é de paz que ele quer é o consenso e eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro ele também pensa dessa maneira nós não podemos ter um parlamento dividido nem um parlamento de um lado e o governo de outro precisamos somar para lutar pelo nosso estado muito obrigado senhor presidente ok com a palavra o último inscrito deputado Flávio Serafini deputado Max Lemos presidente em exercício dessa sessão todos aqueles e aquelas que nesse momento nos assistem pela TV Alerja eu começo essa fala registrando a minha grande indignação com o ato do governador que publicou há alguns minutos atrás um ato informando que vai desconsiderar a votação realizada nessa casa do projeto de decreto legislativo apresentado pelo deputado André Siciliano número 57 de 2021 que sustou os efeitos do decreto de número 47 422 de dezembro de 2020 ao fazer isso o governador em exercício Cláudio Castro está praticando crime de responsabilidade é um absurdo o governador publicar um ato onde ele simplesmente declare que vai desrespeitar uma votação realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro eu tinha me escrito para declarar meu voto a favor desse projeto de decreto legislativo projeto apresentado pelo deputado André Siciliano que susta os efeitos do decreto 47 422 2020 que regulamentava o processo de privatização da cidade ao fazer isso o decreto 57 2021 fazia com que não fosse possível ter continuidade o processo de privatização da cidade por que o deputado André Siciliano apresentou esse projeto de decreto legislativo eu sou contra a privatização da cidade primeiro porque entendo que a água é um bem público e tem que ter gestão pública para garantir o seu acesso pleno a toda a população a cidade com todas as dificuldades que enfrenta e são muitas muitos problemas que a gente ataca que a gente cobra solução ela é uma empresa que garante abastecimento de água para milhões de pessoas pobres praticando o subsídio cruzado praticando ações que só são possíveis porque ela é uma empresa pública se a água é mercantilizada a sua distribuição a sua gestão passam para a iniciativa privada essas ações são fundamentais para a garantia do direito à vida da população ficam ameaçadas além disso a CEDAI é uma empresa lucrativa ela por ano tem conseguido acumular cerca de um bilhão de reais do lucro líquido é hoje uma das principais receitas do estado do Rio de Janeiro uma das principais receitas do estado do Rio de Janeiro então que a CEDAI tem problemas a gente não tem dúvida e tem cobrado agora mesmo nessa crise da geosmina que afetou a cidade do Rio de Janeiro que afetou alguma cidade da região metropolitana ficou evidente o fracasso do governo Vítse ou Cláudio Castro engenharia a CEDAI de forma competente quando demitiram dezenas de técnicas que cumpriam um papel fundamental para fazer com que a CEDAI oferecesse água de qualidade para a população do estado do Rio de Janeiro aquele ataque contra a CEDAI já foi parte de um plano de sabotagem daqueles que queriam privatizá-la mas por que que o presidente André Siciliano apresentou esse projeto de decreto legislativo sustando a privatização da CEDAI porque mesmo o presidente André Siciliano que lá atrás votou favorável à privatização da CEDAI como ele fez questão de resgatar votou porque era uma condição para o estado do Rio de Janeiro entrar no regime de recuperação fiscal o estado do Rio de Janeiro foi chantageado pelo governo federal porque sob nenhum ponto de vista a privatização da CEDAI é interessante para o estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro então entrou no processo de recuperação fiscal fez um ajuste das suas contas e foi penalizado pelo governo federal que agora quis impor novas condições para o estado do Rio de Janeiro permanecer no regime inclusive nesse momento o estado do Rio de Janeiro só permanece no regime por uma decisão do Supremo não do governo federal de Bolsonaro de Paulo Guedes que maltratam e chantagem o governo do estado então muitos deputados que lá atrás inclusive foram favoráveis à privatização da CEDAI entenderam que nesse momento quando o governo federal exclui o Rio do regime de recuperação fiscal tenta impor condições draconianas que podem nos levar a um cenário de 10 anos sem nenhum tipo de recomposição de perdas para policiais para professores para enfermeiros para médicos quando o governo federal tenta impor medidas que podem simplesmente paralisar o estado do Rio de Janeiro qual é o sentido de privatizar uma empresa que cumpre um papel estratégico de garantia do acesso à água que é extremamente lucrativa que é extremamente importante para o estado do Rio de Janeiro é subjulgar é maltratar ainda mais o nosso estado por isso que o deputado André Siciliano apresentou esse projeto de decreto legislativo e suspendeu o decreto 47422 2020 que autorizava a realização do leilão sem esse decreto não há normativa autorizando esse leilão então o governo do estado não pode dar prosseguimento a ele fazer isso passar por cima do poder legislativo é praticar crime de responsabilidade é inaceitável é atentar contra a democracia é atentar contra o parlamento do estado do Rio de Janeiro não está atentando simplesmente contra os deputados que votaram na medida vencedora na medida que sustou o decreto está atentando contra o conjunto do parlamento pois faz com que o parlamento possa ser desautorizado no ato publicado agora há pouco pelo governo do estado ele reivindica a decisão do ministro do supremo Luiz Fux que ao derrubar uma liminar do tribunal do regional do trabalho suspendendo a realização do leilão dizia que qualquer outra decisão de primeira instância também estaria suspensa previamente não obstante o questionamento a essa decisão do ministro Luiz Fux que ele quer suspender os efeitos de uma eventual nova liminar antes dela ser exarada ela é muito clara quando ela define que ela está suspendendo os efeitos de decisões judiciais tanto que ela pede a notificação dos órgãos do poder judiciário para que todos estejam cientes dessa decisão ela não pode de antemão anular os efeitos de uma decisão do poder legislativo isso seria uma intromissão do poder judiciário no livre exercício do poder legislativo o ministro Luiz Fux não fez isso quem está fazendo isso é o governador em exercício Cláudio Casco que ainda nem sentou de forma definitiva na sua cadeira e já vai colocando as suas garras autoritárias de fora quando decide afrontar o parlamento dessa forma publicando um ato que torna sem efeito uma decisão tomada pela maioria dos membros do parlamento isso é criminoso isso é inaceitável e nós vamos denunciar o governador por crime de responsabilidade e queremos fazer um chamado a todos os deputados e deputadas dessa casa que defendem o poder legislativo que defendem a independência entre os poderes que defendem o princípio da harmonia que não pode se dar sem um atropelo e uma desconsideração desse tipo que a gente faça uma reunião ainda hoje para acertarmos juntos uma entrada coletiva para questionar esse ato violento autoritário desesperado do governador em exercício Cláudio Casco eu aconselho o governador que volte atrás que anule os efeitos desse seu ato ilegal e antidemocrático porque senão uma derrota num projeto vai se transformar numa crise institucional e política no estado do Rio de Janeiro é inaceitável que o governador queira passar por cima do parlamento o governador fez pressão sobre os deputados da sua base exonerou secretários para que eles voltassem ao parlamento e votassem a favor da sua proposta foi levantado aqui nessa casa o debate se o governador já não estaria se excedendo ao ligar para deputados e fazer pressões e ameaças de retaliação política a deputados que votassem contra as suas propostas agora com um ato tornar sem efeito uma decisão soberana do parlamento é crime de responsabilidade é autoritarismo é lamentável e esperamos que aqueles deputados e deputadas independente da posição que tenham defendido nesse debate mas que tenham um compromisso com a democracia que tenham um compromisso com o livre funcionamento do parlamento não permitam que esse ato translocado autoritário fique sem uma resposta à altura se esse leilão acontecer amanhã vai se abrir uma guerra judicial tremenda porque vai ter continuidade de forma ilegal e antidemocrática e nós vamos fazer essa denúncia ao governador em exercício que caso caso assuma definitivamente nesse final de semana o cargo já vai assumir pelo que responder diante desse parlamento pela prática de crime de responsabilidade ok deputado Flávio Serafini obrigado não havendo mais orador escrito a presidência encerra a presente sessão boa tarde a todos a todos Legenda Adriana Zanotto